Opa que pariu Tendo números suficientes de vereadores para a abertura da sessão Eu vou convidar o vereador Davi para fazer a leitura do texto bíblico Peço a todos que nos acompanham que fiquem de pé Aproveitando a presença dos representantes da Secretaria de Educação Neste ato, apresentado pela nossa secretária Adriana Esperandio Vou ler o provérbio 22,6 Da importância do ensino ao jovem Ensino ao jovem e à criança o caminho que deve andar Mesmo quando envelhecer Não se afastará dele Texto lido, seu presidente Agradecer o vereador Davi E pedir a vereadora Neuzinha para fazer a leitura da ata da sessão anterior Nossa primeira secretária A ata da centésima décima sessão ordinária Segunda sessão legislativa Décima sétima legislatura Câmara Municipal de Vitória Realizado dia 19, dia do mês de novembro 2014, Salão Maria Ortiz Palácio Atilio Vivaca Situado na Avenida Marechal Mascarenha de Moraes Em Bento Ferreira Nesta cidade Hora regimental para a leitura da sessão Às 16 horas Esperando agora o prazo regimental 16 e 15 O presidente solicitou o registro eletrônico Verificação de nove vereadores O senhor presidente Deu aberto esse trabalho legislativo Solicitou ao senhor vereador Luiz Emanuel Gentileza em proceder a leitura do texto bíblico Em cumprimento à resolução 1919 De 23 de janeiro de 2014 O vereador leia a tribuna O livro de Apocalipse Capítulo 3, versículo 1 a 6 Sobre o título A Igreja de Sartes Compareceu ao vereador Davi Emanuel Com a ressalva da justificativa do vereador Serjão que se encontra Na cidade de São Paulo Acompanhando sua esposa numa cirurgia Projeto de lei 351 Autorei do vereador Da Prefeitura Municipal de Vitória Leitura em encaminhamento Emenda de lei orgânica As indicações Compareceram os vereadores Exito Maio Que no início do exigual expediente A hora destinada às lideranças partidárias Somaram a tribuna O vereador Santo Barrini Que conclamou a atenção da Prefeitura Vitória Com a questão dos mosquitos na cidade Porque tem sido causa de muita reclamação O vereador Luiz Emanuel Fez uma explanação Do escândalo da Petrobras No governo do PT Dizendo que é um absurdo A presidente Dilma Criar mais diretoria Para resolver o problema Dissertou que tem hora Que se sente até envergonhado Fazendo ilusão Sobre a corrupção Entranhada no governo federal Finalizou dizendo que Enterraram a bandeira de ética Junto com as suas propostas Oradores de escrito Vereador Vinícius Simões Que fez uma explanação Sobre a corrupção É um fato histórico no Brasil Desde a vinda dos portugueses Para cá Não só na política Mas dentro da sociedade Alegou que a corrupção Pode ser avaliada De muitas formas Tem que se tratar Até E tem que ser Se tratada Com a igreja Com a família Com a escola Encerrou-se dizendo Que não se lembra De prisões de corrupto Nos governos anteriores E que está Vendo hoje Luizinho Coutinho Demonstrou-se Consternado com a relação Do prefeito Luciano Que manifestou a preocupação No bairro de Santa Maria E Montebele Em questão dos alagamentos E que citou A estação de bombeamento Para resolver o problema Por fim Falou do bairro Bento Ferreira O campeão de mosquito Que tanto falou do bairro Que tanto atormenta Os moradores da região Dizes Dutmaio Diz que esta casa Está com muitos interesses Na matéria A ser apreciada E chamou os nobres Pares Para votar O projeto em pauta Com grande expediente Encerrando a segunda fase Dos trabalhos Grande expediente Presidente Solicitou os vereadores Resistindo a presença Número de 11 vereadores Encaminhou-se A ordem do dia Prefeitura de Vitória Institui escola municipal De ensino Tempo integral Na rede municipal De ensino De Vitória Aprovado por 10 votos Favoráveis Discutido pelo autor Vereador Reinaldo Bolão Encaminhado pelos vereadores Luandos Marinhos E Zezito Maio E pelo autor Mantido por 4 votos sim 4 4 votos não 3 abstenções Veto total Posto pelo prefeito Projeto de lei Número 73 O processo 1.364 De autoria do vereador Davi Ismael Que dispõe sobre os impostos Sobre a propriedade predial Do território IPTU Mantido por 7 votos sim 3 votos não 3 abstenções Projeto de lei 176 De autoria do vereador Davi Ismael Solicitando ao vereador Marcelão A retirada de pauta Do acordo com o artigo 146 Do regimento interno Submetido à presidência Mantido por 7 votos sim 3 votos não Uma abstenção Justificado o voto Do autor do vereador Ondes Marinho Fabrício Cantinho 18 de maio Davi Ismael Namicheque Rinaldo Bolão Discutido pelo autor Do projeto Davi Ismael Compareceu a vereadora Neuzinho de Oliveira Encaminhado pelo autor Dos vereadores A vereadora Neuzinho de Oliveira Marcelão Mantido por 7 votos sim 4 votos não Uma abstenção Veto total Projeto do prefeito 199 de 2013 Contido no processo 4138 de 2003 Autor do vereador Luiz Emanuel Que altera o dispositivo Dos códigos de postura De atividade urbana Do código de edificações Do município Vitória E da outras providências O vereador Luiz Emanuel Osentou-se do plenário Encaminhou o líder Do governo Namicheque Solicitando o regime De urgência Do projeto De lei 313 Contido no processo 8258 Autoria da prefeitura Vitória Que dispõe Sobre o programa Pelos gastronômico Revitalização econômica Local E das outras providências Aprovado por 10 votos sim Favorável E mantido por 5 votos Sim 3 votos não 3 abstenção Veto total Projeto pelo prefeito Vereador Vinícius Simões Que institui A medida de proteção Aos professores Da rede pública Do município Vitória Aprovado Em votação Simbólica do plenário Redação final Do projeto de lei 388 Contido no processo 8499 Autoria do vereador Luizinho Coutinho Que dispõe Sobre a obrigatoriedade Das casas matérico Similares No casamento Instituto Vitória Adotar atendimento Aos usuários Através de senha Prazo de atendimento O vereador Zezito Maia Ausentou-se do plenário Discutido pelo autor Solistado pelo mesmo Aprovado em plenário Vereador Davi Ismael Que altera No processo 4242 Autoria do vereador Davi Altera a observação Do anexo 4 Observação 4 No anexo 94 Da lei 6.705 13 de outubro 2006 Que institui o plano Diretor urbano Moisés Vitória Ausentou-se do plenário Vereador Luizinho Coutinho Discussão encerrada Vereador Vinícius Simões Que modifica E acrescenta o parágrafo Segundo Da lei municipal 8.121 2011 Não havendo quórum Votação encerrada Discutido por já de lei Número 6 Do processo 196 De 2014 Do município Vitória O vereador Serjão E todas as fases Pequenas expedientes De ordem do dia Na presente Sessão Foi requisitada A sua ausência O presidente Declarou a sessão Encerrada Convidando antes Os vereadores A comparecerem A próxima sessão No dia 20 Às 16 horas Para a qual Designou Até a ordem do dia Senhor presidente É Apenas Ontem nós votamos Um projeto Sobre o Banco Sobre a Restaurante Popular Eu não vi aqui Ok Desculpa então Então Ata lida Como redigida Senhor presidente Consulto plenário Se há alguma retificação A ser feita Na ata lida Pela vereadora Neuzinha Não havendo Considero A ata aprovada A leitura Do expediente Interno Projeto de lei 352 Vereador Luiz Emanuel Que modifica O artigo 661 96 De 6.080 2003 Código Municipal de Postura Projeto de Resolução Vinícius Simões Cria a Câmara De Vitória O curso Para os parlamentares Em início De mandato Indicação 5.119 Vereador Reinald Bolão Ao número 5.125 Luiz Emanuel 5.130 Vereador Zezito Maio 5.137 Vereador Fabrício Gandini 5.140 Sandro Parrini Ao 5.141 Voto de Pesá Vinícius Simões Voto de Pesá Em razão Do falecimento Da senhora Maria de Fátima Levone Falcão Voto de Pesá Luiz Emanuel Pelo falecimento Do senhor Francisco Ladislau Pereira Neto Voto de Pesá 113 Reinald Bolão Falecimento A senhora Marlene Correia Alves Voto de Pesá Luiz Emanuel Pelo falecimento Do senhor Gustavo Passamane Cortelete Moção Davi Ismael Moção De repúdio Ao professor Manuel Luiz Melacuti Por suas declarações Racistas Preconceituosas Proferidas Recentemente Administrar Uma aula Para alunos Segundo período Do curso De economia Da UPS Moção Marcelão Moção De repúdio Ao senhor Manuel Luiz Luiz Malacuti Vereadora Neuzinha Voto de Aplauso Com a pessoa Emanuele Lima Vereadora Neuzinha Moção De aplauso Com o desembargador William Silva Vereadora Neuzinha De Oliveira Moção De aplauso Com a equipe Feminina De handeball Do colégio Castro Alvo Pela conquista Do tetracampeonato Dos jogos escolares Da juventude 2014 Expediente Lido Expediente Interno Lido Senhor Presidente Incluo-se na hora do dia Os projetos Lidos Para recebimento De emendas Discussão Especial Defino Todas as indicações Votos De pesar Requerimento Plenário Em discussão As demais Proposições Dos vereadores Presentes Voto de louvor Moções Requerimento Sujeito A votação Em discussão Não havendo o que Queira discutir Em votação Os vereadores Que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Encerrado O pequeno expediente Vamos passar Ao grande expediente Com a hora das lideranças Partidárias Senhor Presidente Vereador Pela ordem Vereador É Pela ordem O senhor O senhor Doutor Excelência Que Consulte Plenário Sobre a Conveniência De Transferência Dessa parte Da Da nossa sessão Para Deça-feira que vem Ok Vídeo É regimental Se houver Consenso Permanecendo Na questão De ordem Apontada Se essa Supressão Gerará Uma economia De algo Em torno De 30 minutos Pudesse Ser substituída Por uma fala Da secretária Adriana Esperandio Acerca Não cabe Vereador Então eu Voto contrário Ok Então nós vamos Passar A hora das lideranças Partidárias Primeira liderança Vereador Rogerinho Líder do PHS Está em representação Vereador Anderson Marim Líder do PRP Pelo tempo De 5 minutos Boa tarde A todos Senhor Presidente É só quero A câmera É qual O presidente Oi vereador Desculpa A câmera É qual Está filmando Lá em cima Lá atrás Vereador Olá Seu presidente Quero Desejar A todos Uma boa tarde A toda a Globo Vereador E hoje Não é um dia Para se comemorar Vereador Zezito Maio É um dia De reflexão Da consciência Negra Para refletirmos Vereador Namichek É uma semana Muito Oportuna Onde O Partido Republicano Progressista Onde tem Uma militância Voltada Para o movimento Negro No âmbito Municipal E estadual E é de arrepiar Os cabelos Os números Dos acontecimentos Voltados Para o racismo E recentemente Muito recentemente Senhores vereadores Um professor Vereador Luiz Manuel Com o nome Manuel Trata De forma Deselegante A negritude De forma Racista E ele fala Como se não houvesse O hoje Nem o amanhã Se tivesse que escolher Entre dois médicos E um branco E um negro Com o mesmo currículo Escolheria O branco Ele reforça Claramente O racismo Ainda Existente Dentro Das instituições Porque ele não fala Se é Graduado Se é Pós Graduado Se é Mestrado Ele não fala isso Ele fala Extremamente Da cor Ele não dá volta Ele não dá volta Vereador Zezito Maio Ele não dá volta Ele fala Extremamente Da cor Ele não fala Do currículo Ele não fala Do currículo Ele fala Da cor É como se ele Pudesse E se ele Tivesse armado Se se passasse Um negro Do outro lado Ele sacava Da arma E atirasse Ele Praticamente Acabou De afirmar A essa atitude De racismo E a data Dia 20 de novembro Deve servir Senhores vereadores Primeiramente Para fazermos Uma reflexão Da sociedade De vitória Do povo capixaba E do Brasil Vereador Como a educação Ela ainda É falha No que tange Ao racismo Nós somos Mais 50% De negros Vereador Marcelão 52 Vereador Do Brasil A nossa Representação Mas ainda Não existe Políticas Públicas Voltadas Para combatermos O racismo As secretarias De educação Desenvolvem Poucas políticas Públicas E combate Ao racismo Nós falamos Isso No âmbito Do Brasil E ainda Temos Que conviver Com a falta De respeito Porque se for negro Recebe X de salário Se for branco A remuneração Vereador É maior Isso precisa acabar Mas isso precisa ser Transformado Através da educação Desde o CEMEI Do ensino fundamental E do ensino médio O Brasil Precisa dessa transformação De mudança O Brasil Precisa acabar Com esse racismo Institucionalizado Que existe Como se fosse um câncer Dentro dos órgãos públicos E aí eu quero hoje Como o único negro Dos vereadores Aqui nessa casa de lei E realizar É como se houvesse Uma expectativa Muito grande Eu há ainda De ter um sonho Nessa casa Como diz Martin Luther King Mas o meu sonho É um pouco diferente É de ter um secretário Negro No município de Vitória Vereador E aí eu agradeço A oportunidade Obrigado Vereador Vereador Zezito Maio Líder do PMDB Pelo tempo de 5 minutos Senhor presidente Senhores vereadores Secretário de educação Estão nos visitando Aqui hoje Com a sua equipe Pode ficar tranquila Secretário Que eu tinha que falar Eu já falei É Eu venho aqui Vereador Luiz Emanuel Que ultimamente Nas declarações Dos jornais Politicamente falando Vereador Vandes Nós vamos ter Talvez uma agenda Quatro vereadores Que apoiaram O governador eleito Paulo Artung Vereador Luiz Emanuel Vereador Luizinho Vandes Marinho Trabalhar Vereador Luiz Emanuel Com o porta-voz Desse grupo Que foi nós quatro No primeiro momento Que ficamos com o governador eleito Para a gente Discurtir Com o governador eleito Principalmente Vereador Luiz Emanuel Vereador Vandes Vereador Luizinho Assunto vitória O ex-vereador Maurício está aqui Estava conosco Também na caminhada Mas o que me deixa Mais surpreendido Vereador Luiz Emanuel Que hoje Se nós bobearmos O governador Paulo Artung Vai ter mais voto Que é Geraldo Alckmin De tanta gente Que já votou nele Mas nós vamos fazer Vereador Vandes Vereador Luiz Emanuel Vereador Luizinho Ali no café Uma agenda Positiva Para Vereador Luiz Emanuel Vereador Vandes Vereador Luizinho Se me permitir Para que a gente Possa Estar com o governador eleito Esses quatro vereadores Para ali A gente começar Uma agenda de trabalho Para depois Abrimos Para todas as forças Políticas de Vitória Quando eu falo Todas É todas Qual é o caminho Que nós vamos trilhar Eu estou falando Esses quatro com mandato Em respeito Até ao ex-vereador Maurício Que está ali Porque essa foi a política É assim que é a política É assim que tem que ser Tratada a política E nós vamos lá Vereador Luiz Emanuel Vereador Vandes Vereador Luizinho Vou tentar Vai partir Até desse vereador Estou dizendo que é coisa Para nós sentarmos E ver Quem que nós podemos Contribuir Para o futuro governo E receber também Um conselho Daquele para mim Que é a maior liderança Caprichaba Da minha geração De todos os tempos Que é o O eterno Para mim Governador Desse estado Vereador O governador Paulo Artúnio Vamos debater Vereador Luiz Emanuel O que é bom Para a Vitória Educação Saúde Segurança Inclusão social Esse tema Que vem Antes que é bem Representa os negros O que nós podemos Debater Nessa cidade Porque vereador Vandes O que mais me dói Quando a gente Fala da consciência Que vossa excelência Está falando Que quando chega Num debate político Todo mundo fala Muito dessa causa Vereador Zezinho Mas Já vou dar Para você Mas quando no dia a dia Vereador Vandes Passou a eleição Todo mundo A maioria Nem todo mundo A maioria Esquece Desses debates Pois não Vereador Davi Vereador Zezinho Queria aproveitar Da nossa secretária De educação E do solicitação Que nos foi feito Por um morador De Santo Antônio E vossa excelência Que tem representado Aquela região Como é que está As obras Da escola Alvimar Silva Eu Eu não estou Apesar de seu vereador Comandado Teve mais votos Na região Vossa excelência Depois tem que Perguntar Secretário Que aliás Eu vereador Esse aqui Acostumando dizer Que dessa Administração Estão igual a peixe Não sei de nada Só nada Nada Eu não sei de nada Então vossa excelência Tem que perguntar A secretária Como vai As obras Do Alvimar É lógico Que eu tenho interesse Se tiver de alguma coisa Ela tiver oportunidade De falar E deixar já De aviso Aos navegantes Amigos Meus Vereadores Da câmara Que eu não vou Na pilha de ninguém Eu não sou dono Vereador Luiz Davi Nem da Evered Nem da Raiovaque O que eu tenho que falar Eu falo por mim mesmo Ninguém me induz A falar aquilo que eu penso E aquilo que eu quero Mas essa casa é democrática Eu vou ouvir mais que falar Hoje tem um projeto Dessa casa Do tempo integral Não é isso Seu presidente Tem um projeto Dessa casa Está em regime de urgência Em regime de urgência Mas a secretária Pode ficar tranquila Que eu vou votar Sem questionamento Vereador Sem nada Só para concluir Seu presidente Vou votar no projeto E aqueles vereadores Que tiver alguma dúvida De educação A minha insatisfação Que tinha que votar Eu já Já coloquei E depois eu vou ter Uma conversa Claro com a secretária Vou pedir uma audiência lá E vou ter uma conversa Mais séria Com a secretária Que eu falo É sobre Quando eu falo séria Não é nada pessoal É sobre O assunto Educação Do município Aonde eu represento Isso Eu vou perguntar Questionar O que está havendo Com a escola De Santo Antônio Que eu conversei Com a representante A Bete do governo Todo mundo sabe Que os líderes comunitários Nós somos amigos São ligados a esse vereador E nós demos o tempo Que foi necessário Sem criar dificuldade Que tem que ser assim Vereador Então O tempo é curto Eu agradeço a presença E vou falar com a secretária Que eu vou votar rápido O projeto Não é igual as coisas Que às vezes a gente pede A educação Que demora muito Nós podíamos fazer A mesma coisa que eles fazem Quando a gente pede Informação Quando a gente for exército Podia ficar aí Seis meses Para votar Obstruir Mas não é do minha índola Que tiver Que tiver De fazer E eu quero deixar Bem claro Para a secretária Que eu nunca vou criar Dificuldade Para ter facilidade As minhas propostas E a minha atuação Na câmara É desse jeito É republicana Nada Para criar dificuldade Para ter facilidade Que não é esse O meu jeito de ser Eu tenho cinco mandatos Nessa casa E se eu tenho E o povo Que me autorizar Está aqui E às vezes A gente fala Em nome desse povo Que votou na gente Muito obrigado Obrigado vereador Próximo Encerrado a hora das lideranças Passamos a hora dos oradores Escritos Vereador Marcelão Pelo tempo de dez minutos Eu vou ceder meu tempo Vereador Ceder Ceder Permutando Para o meu vereador Davi Ismael Queria Não precisa não Queria aproveitar A sugestão do vereador Antes Marinho Me posicionar Em frente às câmeras Para que a gente saia Bonito Não na foto No DVD Mas cumprimentar Todos os vereadores Presidente Pessoal que Nos acompanha Na galeria Com especial carinha Sueli Se faz presente Sempre é muito bom Estar contigo Conversar Secretário Adriano Esperandio Carminha Demais vereadores No começo da sessão Pedir Pedir Que a gente pudesse Abrir um espaço Para que a secretária Adriano Esperandio Pudesse falar Um pouquinho Da educação Em nosso município Sobretudo Pelo tema Que será apreciado E votado Que é o tema Das escolas integrais E o primeiro Registro que faço É o elogio Porque pela primeira vez Teremos escola Realmente em tempo Integral Uma decisão Política Do nosso prefeito Luciano Mas algumas Coisas De estou Ou sou De forma Criteriosa Porque eu ainda Eu ainda não estou Convencido Porque dos dois Colégios Serem na região Do centro Entendendo Que em outros Lugares Mereceriam ser Contemplados E tem infraestrutura Para tanto Sobretudo No seu aspecto Social O aspecto Social É o que precisa Levar em conta Isso vai A primeira Crítica E uma pergunta Que eu já Formulei Irei votar Sem ter conhecimento De quais são Esses critérios Parte Porque a liderança De governo Não me passou E outra Porque eu solicitei Direto ao gabinete E também não obtive Resposta O que me leva A crer Que as críticas Pontuadas Pelo vereador Zé Zito Maio São verdades Mas quero ir além Aproveitando Infelizmente Não vai ser Um diálogo Porque a vossa Senhora Não tem oportunidade De me responder Mas virá E eu opto Por fazer o registro Das minhas perguntas Através do orçamento Primeira delas É que o orçamento Do ano que vem Dispõe de uma verba De um milhão Um bilhão Oitocentos e sessenta e sete milhões Desse um bilhão Quatrocentos e vinte e dois milhões Estão destinados a SEME Fazendo uma regra de três Matemática Uma regra de três Me leva a torno De vinte e três A vinte e quatro por cento Do orçamento Ser gasto Com educação A orientação Do nosso prefeito Não é essa O que que aconteceu? Vossa excelência Secretária de educação Diminuiu O orçamento Está diferente A leitura Que faço Errada Porque um cálculo É diferente Eu gostaria de saber Vou além O programa Vitória Alfabetizada Que é um programa De Do ponto de via De responsabilidade Do município De Vitória Fundamental Através Da mobilização Para que se consiga Acesso A esses não Alfabetizados Tem uma verba Destinada Para o ano Que vem De mil reais A pergunta Que faço é O que que dá Para ser feito Com esse mil reais Em mobilização Será que Aquilo que o nosso Prefeito Estipulou Como prioridade De governo A redução Ou talvez A eliminação Dos nossos Não alfabetizados Em nosso município A senhora Em seu orçamento Apresenta Uma prioridade Diferente Vou além Não entendo Quais são Esses índices Que aqui demonstram Mas me mostram Que a Pelo PPA A evasão Escolar Era para ser Em torno De 2,6% E o índice Medido No ano passado Foi de 5 Não sei O que que significa Só sei Que foi o dobro Do esperado Então são Algumas coisas Que precisam Ser pontuadas E que nos permite Uma avaliação Técnica Do secretário Porque uma das coisas Que o prefeito Fez e acertou Foi uma escolha Técnica Dos secretários Mas quando a gente Vê os índices Enviados pela Prefeitura Para a Câmara E no meu exercício De fiscalizador Eu vejo que a prefeitura Através da sua Secretaria de Educação Está deixando A desejar E por fim Quero pontuar Cerca da importância A importância Do contraturno Em São Pedro Através do Brincarte Na Fundação Batista Praia do Canto As pessoas Não estão satisfeitas Que moram E usam As instalações Da fundação Porque terão Que se deslocar Até a FAESA Sendo que A FAESA Não será A escola nova Da FAESA Em São Pedro Na região de São Pedro Não será De tempo integral Que poderia Uma escola nova Estamos começando Poderia começar Já No tempo integral Mas se optou Por outra Por outra forma Os índices De vulnerabilidade Das crianças Que usam O Brincarte Certamente Nos geram A preocupação Geram em mim Enquanto vereador A preocupação Já pude Dividir isso Com o vereador Anderson E sentir nele O mesmo sentimento Ele Mais próximo Já ouviu Por parte De alguns Pais de alunos A preocupação Que tem Porque Eles vão ter que Voltar A uma velha Prática Deixar os seus Filhos Com a tia Com a avó Na rua Brincando Então é de se lamentar A suposição A especulação Através de ações Práticas Junta aos diretores E aos pais De se Não De não se manter Aí minha secretária Isso tudo Somário Somado A não mudança No que diz respeito Ao Ronaldo Soares Por uma lentidão Burocrática E que muitas Vezes nos faz Nos acomodar Essa lentidão Vereador Luiz Emanuel A vossa excelência Que teve no colégio Que a gente Precisa de dois minutos E meio Para conhecer toda A infraestrutura Do colégio Tão pequena Contando com a rua Porque é a área É a área de lazer Das crianças Aí Fica o pedido Deste vereador Ações Ações mais urgentes Porque o projeto Veio de urgência Para cá E nos requer Medidas urgentes Porque se trata De tempo integral Porque se trata De criança Porque se trata De educação Dois anos É o tempo Insuportável Para os pais Que veem As suas crianças Fazendo educação Física Na rua Dois anos A distância Do brincarte Para onde as crianças Vão lá Na FAESA É um espaço Físico É uma distância Que ao mesmo tempo Essas pessoas Se colocam Como Algo que vai Dificultar O acompanhamento Escolar Por parte Do pai Da mãe Da comunidade Local Como que isso Vai acontecer Secretária Da forma Eu vou Ceder Da forma Que a secretaria Personificada Em vossa Excelência Não dialoga Com essas pessoas Porque o Rafael Que se faz presente Com as suas filhas Estudando lá No Maruípe Onde vai virar Integral Não conversaram Com ele Se ele quer Se ele deseja De que forma Ele que A família Dele A Marqueline Que a esposa Optou Por cuidar De suas filhas Não tenha Diálogo Com absolutamente Ninguém Ela que opta Por não ser Do sistema Integral E a legítima Não conversa Então eu encontro Na secretaria De educação Uma secretaria Que não dialoga Que destoa Do norteador Feito Designado Escolhido Pelo nosso Prefeito Luciano Rezende De gestão Compartilhada Uma secretaria Que destoa Inclusive Nas suas prioridades Porque reduz O orçamento Do Vitória Alfabetizada Para mil reais O que dá Em torno De oitocentos reais Por mês Não sei O que é possível Fazer A única coisa Que eu vejo É que as turmas Do Vitória Alfabetizada Sobretudo De Nova Palestina Quando estava Ela não está Tendo motor Por falta De apoio E muitas vezes Um apoio Que poderia vir Através de medidas Orçamentárias Vereador Marcelão Vereador Uma parte muito rápida O Marcelense Tocou Uma questão aí Citou até Uma pessoa Que está aqui Nas galerias Pelo que eu entendi A Secretaria De Educação Se a pessoa Não quiser Integral Ela não vai estudar Naquela escola É isso vereador? É isso que eu fui informado Pelo pai Rafael É isso? É isso Aí nós estamos Voltando à era Hitler Aí Eu acho que A Secretaria De Educação O prefeito Em nome da secretária Que está aqui presente Revê Esses casos Porque se a pessoa Não quer Participar Do integral A pessoa mora Ali do lado Da escola Próxima à escola Vai ter que estudar Em outro bairro É isso Você está me dizendo Vereador? É isso Eu Vou pensar duas vezes E vou estar nesse projeto Hoje A grande preocupação Que eu tenho Não é Acho que a formatação Do integral É o ideal Para o município de Vitória Encerrando Senhor presidente Mas acho Que a exceção Alguns pais Que optam Pelo não sistema Do integral Precisa ser dialogado Como é que ninguém conversa Como é que temos Uma secretária Que fica na sua sala Ditando as ordens Do ponto de vista Educacional Inclusive ordens Que distorram Das prioridades Como é o Vitória Alfabetizado Anseio e apoio Vitória Alfabetizada Solicito uma revisão Dos valores Orçamentários Para que se coloque Mais dinheiro E para que Vitória Seja A primeira capital Sem Não alfabetizados Do nosso país Vereador Renato Balão Tempo de Dez minutos Seu presidente Vereadores Vereadora Secretária Adriana Esperandil Com seu staff Aqui hoje Nos visitando Mas vereador Vandas Vossa excelência Na sua fala Como líder Partidário Falou aqui Que era o sonho De vossa excelência Ter um secretário Da cor negra Na prefeitura Municipal Vitória Nós temos aqui Um secretário Da cor negra Que é o Rodrigo Ramos É subsecretário Ou secretário Ah então não é secretário Vossa excelência tem razão Então Vamos ficar nesse sonho ainda Mas Senhores vereadores Senhora vereadora O vereador Davi Ismael Nos chama a atenção Aqui Quando É procurado Por um pai De aluno E Se o aluno Não quer ficar Na escola De tempo integral Como é que vai ficar A situação desse aluno Vereador Luizinho E nós temos Um projeto Para votar nessa casa Uma outra questão Que eu acredito Que a gente tem que levantar Como é que vão ficar Os funcionários Os profissionais De carreira Da prefeitura Municipal de Vitória Nesse contexto Da escola integral Escola integral É importantíssima Principalmente Para pais e mães Que trabalham E para nossos alunos Mas são questões Que acredito eu Que nós teríamos Que ter um tempo Maior Para debater Essas questões O sindicato Dos profissionais Da área de educação Dos professores Participaram Na elaboração Desse projeto É um outro questionamento Então A gente precisa Ter atenção Na hora de votar Esse projeto Para que a gente Não possa Cometer Algumas injustiças E alguns equívocos Mas senhores vereadores Eu Tenho cobrado Da tribuna Dessa casa Vereador Vanderson Marinho Secretário Subsecretário Rodrigo Ramos A questão Da limpeza pública É Foi uma bandeira Que desde o início Do meu mandato Eu tenho cobrado aqui Limpeza de encosta Limpeza de galeria Limpeza de bueiros A limpeza pública Na cidade de Vitória Ela sempre foi um cartão De visita Nas pesquisas Sempre mostrou A cidade de Vitória A limpeza pública Como o primeiro item Mencionado Pelos moradores No que diz respeito Ao recolhimento Do lixo Na cidade de Vitória E a limpeza pública Na cidade de Vitória E aí vereadores Nós não podemos E eu não posso Aqui Me calar Do e-mail Que eu recebi aqui Sendo parrinho Vereador Da diferença Que estão tratando Uma limpeza No Forte São João E uma limpeza Na Ola de Camburi Jardim Camburi Praia do Canto E aí eu vou gritar Juntamente com esse morador Vou Compartilhar com os senhores vereadores O que eu recebi aqui Para ver Essa diferença Que estão tratando A nossa periferia Com as principais Bairros nobres Da cidade Recebi aqui Um e-mail Aí eu vou Não vou falar o nome Do morador Ele diz o seguinte Sou moradora Do bairro Jardim Camburi E trabalho Exatamente cinco anos No bairro Forte São João Já no início Da minha atividade Pude observar As diferenças Existentes Entre os dois bairros Foram muitos Diálogos E desacertos Até chegamos Ao combinado Para que a Varredura Das escadas Fosse feita Semanalmente Ao menos Três vezes Na semana Não concordei Muito Na minha vinda Para o trabalho Enquanto todos os dias As pessoas varrendo As ruas do meu bairro Ela é moradora De Jardim Camburi Anda na praia do canto Orla de Camburi A orla de Camburi E a praia do canto Mas tudo bem Acertamos que assim Seria E assim foi Até o ano passado Já no fim do ano Notamos que a limpeza Começou a falhar E esse início de ano Desde o início Que retornei ao trabalho As escadarias De acesso ao forte Não estão sendo Varridas Quando perguntei Aos funcionários Que recolhem o lixo Me disseram Que o responsável Para varrer Estava de férias E atualmente Me disseram Que está faltando Gente Minha pergunta é Só faltam funcionários Para limpar O forte São João Os demais Bairros nobres Da cidade Não tem problemas Eu ainda espero Que as mudanças Aconteçam Para a minha melhor Aí vereadores A resposta Do 156 Vereador Sandro Parrini Cita aqui O nome da pessoa Que eu me reservo O direito De não comentar Diz o seguinte Informamos Que a orla De Camburi É sim Varrida Todos os dias Pois este É um ponto Turístico De grande Circulação Tanto de Capixaba Ou de moradores De outros lugares Do mundo Porém O bairro Forte São João É beneficiado Igualmente A todos os outros Bairros de Vitória Com o serviço De varração Até duas vezes Na semana Dependendo Da necessidade Porém Estamos com dificuldade De mantê-la Sempre limpa Pois já investimos Em campanhas De panfletos Mas alguns usuários Não colaboraram Informamos ainda Que Vitória É beneficiada Pela coleta Domiciliar Segundo assado E feriados Aí vereadores Eu acredito Que nós não podemos Diferenciar a cidade Vereadores Nós temos que ter A mesma prestação De serviço Que é feita Na Praia do Canto Que é feita Na Orla de Camburi Que é feita Em Jardim Camburi Que é feita Na região Da Grande Goiabeiras Ou qualquer outro Bairro da cidade Essa mesma Prestação de serviço Ela tem que ser feita Lá no Forte São João Ela tem que ser feita Lá no Cruzamento Ela tem que ser feita Lá no Romão Ela tem que ser feita Lá em São Pedro E eu Enquanto vereador Dessa cidade Eleito pelo voto popular Eu não posso me calar Eu tenho que cobrar aqui Por parte das autoridades Por parte da Prefeitura Municipal De Vitória Que desenvolva O mesmo serviço Que se faz Lá na Orla de Camburi Para receber o turista Ou para receber Qualquer visitante Na cidade Que se faça também No Forte São João Que se limpa As escadarias Que se pinte os corrimãos Porque o mesmo imposto Que o cidadão paga lá No Forte São João É o mesmo imposto Que o cidadão De Jardim Camburi Que o cidadão Da Praia do Canta Paga Então Senhores vereadores Vou continuar cobrando Dessa tribuna Dessa Câmara Vou continuar cobrando A limpeza pública Vou continuar cobrando A varrição Vou continuar cobrando A coleta de lixo Vou continuar cobrando O tratamento E o trabalho De educação ambiental Junto aos moradores De Vitória Vou continuar cobrando A conscientização Por parte dos moradores No que diz respeito A campanhas educativas Com relação Ao recolhimento de lixo E a limpeza pública Na cidade de Vitória Esse vereador Vai continuar cobrando Mas eu não posso Não posso me calar Da tribuna Dessa Câmara A diferença Que estão tratando Com relação A uma limpeza Uma varrição Que é feita No Forte São João E uma varrição Que é feita Na Ola de Camburi Jardim Camburi Praia do Canto Não vou E todos os moradores Que me mandarem E-mails Mandarem Cobrança Nas redes sociais Com certeza Eu vou compartilhar Dessa tribuna Dessa Câmara Eu vou cobrar Dessa tribuna Dessa Câmara Nós não podemos permitir Porque Quando O político Faz a sua campanha Ele pede o voto Lá no Romal Ele pede o voto Lá no Forte São João E ele pede o voto Na Praia do Canto De Jardim Camburi E o valor do voto É o mesmo Ou seja O valor do voto De Jardim Camburi Praia do Canto É o mesmo voto Do morador lá Do Forte São João Então ele tem o mesmo direito E com certeza Pode me ligar Pode me mandar Pelas redes sociais Que nós vamos estar Continuando A cobrar Da tribuna Dessa Câmara Muito obrigado Próximo vereador Vereador Nami Shek Senhor presidente Senhor vereadores Hoje é o dia Como disse aqui O vereador Anderson Marinho É o dia da consciência Negra E Pra nós Portanto É um dia De homenagear Também o povo De Vitória Na pessoa Do vereador Anderson Marinho Que é um negro Que tem nessa casa E tem sido uma voz Em defesa Dessa comunidade Que faz parte Do nosso povo Da nossa história Cujo resgate É responsabilidade Da nação Não existe problema Do negro brasileiro Existe o problema Do Brasil Em encarar E enfrentar Essa questão E aí Pra nós É uma honra Muito grande Um orgulho Termos nessa casa Pelo menos Um representante Dos afrodescendentes Aqui na nossa cidade Deveríamos ter mais Porque a presença De um vereador Apenas Não Não corresponde Não corresponde A composição Social E étnica Do povo De Vitória Que seria Nós teríamos Que ter pelo menos Uns 30 40 50% Aqui de vereadores Negros Pra que A câmara Refletisse A composição Étnica Do nosso Do nosso povo Do povo de Vitória Mas aí Vereador Anderson Marinho O projeto De maior repercussão Que a vossa excelência Apresentou Nessa casa Que foi Aquela proposta De se guardar Um feriado No dia 20 De novembro Proposta justa Correta Que foi Vetada E esse veto Foi mantido Porque Nós temos Por lei federal O número Você votou como Excelência Eu votei A favor Da manutenção Do veto Porque tem Uma lei federal Que determina O número De feriados De cada município Do Brasil Aí eu estou aqui Para fazer uma proposta Pois é Porque lá O dia No Rio de Janeiro É feriado Porque na cidade Do Rio de Janeiro Vereador Marcelão É o quarto Feriado Aqui Nós temos Que suprimir Um feriado E acho Que nós deveríamos Suprimir E aí eu proponho Ao vereador Anderson Marinho Que ele encaminhe Isso como projeto Ou como indicação Ao prefeito A supressão Do feriado De 23 De maio Por que? Primeiro Que é o dia De Vila Velha É o dia Da colonização Vereador Anderson Marinho É o dia Da colonização Do solo Espírito Santense Mas é o aniversário De Vila Velha Porque a colonização Iniciou Lá Em Vila Velha O navio A embarcação Chamada Glória Anal Glória Que vem de Portugal Com Vasco Fernando Coutinho Ela aportou Lá em Vila Velha Primeiro lugar Onde ela parou Foi lá em Vila Velha Então É aniversário De Vila Velha E do Espírito Santo Só que é um feriado Que é corretamente Guardado Para o Vila Velha Mas não é Para o Cariacica Não é Para o Serra Nenhum município Capixaba Aguarda esse feriado E nem Vitória Deveria aguardar Por que? Porque Vitória Tem o seu dia 8 de setembro Nós deveríamos Suprimir esse feriado Em Vitória Em Vitória Do dia 23 de maio Aliás O número Da minha rua Porque Há até Uma controvérsia Nos meios Intelectuais E de historiadores De que a data Da colonização É a data Da conquista Do início Do massacre Criar os índios Tem toda aquela polêmica Mas não é por essa razão Porque se é uma coisa polêmica Não é uma coisa resolvida Eu acho Que nós poderíamos Suprimir Da nossa cidade O feriado Do dia 23 de maio Que não tem Não tem muito a ver Com a nossa cidade Nós só guardamos O feriado De 23 de maio Porque somos a capital Suprimir esse feriado E substituí-lo Aí sim Pelo feriado Do dia 20 De novembro Estaríamos Cumprindo a lei federal Que limita O número de feriados Do Brasil E é uma lei justa Correta Porque Se dependesse Dos municípios Nós teríamos Muito mais feriados Do que já temos Então eu não estou Criticando a lei federal A lei federal Existe É aceita Todo mundo cumpre Tudo bem Suprimimos então O feriado Do dia 23 E vamos Instar o vereador Para apresentar Um projeto Nessa casa Ou uma indicação Encabeçada por ele Para que o prefeito Decrete Mande o projeto Para acabar Com o feriado Do dia 23 E instituir O dia 20 Estaríamos resolvidos Então eu faço Essa proposta Ao vereador Anderson Marinho E essa casa Porque estamos Em débito Com o povo negro Na medida em que Nós não tivemos Como manter A proposta Do feriado De 20 de novembro Em razão Da inconstitucionalidade Ele poderia cair Na justiça Caiu logo aqui Mas tem essa solução Vereador Bolão Só para colaborar Em vossa excelência Eu estou aqui Com a relação Dos feriados E o dia 23 De maio Não é feriado Não É ponto Facultativo Até aí Ponto Facultativo Decreto Esse ponto Facultativo A cidade Então homenageia O movimento negro Se for o caso É só fazer um exame Nessa lei federal Vereador Bolão Porque em geral É decretado Ponto facultativo Vitória não funciona No dia 23 De maio Se não funciona Inclusive tem Transferência Da capital Lá para Vila Velha O governador Despacha Lá em Vila Velha O governador Sai de Vitória Vai para Vila Velha E transfere A capital Simbolicamente Para Vila Velha Durante o dia 23 de maio A capital Formalmente Não é Vitória É Vila Velha É uma Solenidade Que se faz Com desfile Cívico Militar Lá na cidade É uma forma Que nós teríamos Vereador Anderson Marinho Para resgatar Essa dívida Que a casa Acabou tendo Que assumir Com o povo É Em razão Da inconstitucionalidade Que ela poderia Cair aqui Ou pior ainda Cair na justiça E aí vereador Eu acho que Fala vereador Lembrando que hoje As 15 horas Foi a abertura Da Feira Crioula Estão todos Convidados A estar no museu Para apreciar Para apreciar As músicas Os artesanatos E adquirir Começou hoje Às 15 horas Muito obrigada Eu Essa questão Do feriado Se o vereador Anderson Marinho Apresentar o projeto Suprimindo Esse ponto facultativo Esse feriado Do dia Do dia 23 de maio E substituindo Pelo O dia 20 Teria essa vantagem De ser a Câmara A autora Da decisão Mas Se for encaminhado Um pedido De indicação Encabeçado Pelo vereador Anderson Marinho Ao prefeito Aí Podendo Assumir Despesas Nós poderíamos Fazer isso Vereadora Neuzinha A prefeitura Se for um projeto Executivo Por indicação Do vereador Ele poderia Incher O dia De atividades Fazer uma agenda Uma agenda Muito boa No dia 20 Guardando O dia 20 Porque o papel Do negro Na nossa cidade Sempre foi Proeminente Nós temos aqui Muita coisa Que a cidade Deve aos negros Inclusive O número Se a gente pegar Uma relação De logradouros De denominação De logradouros Nós vamos constatar Que tem poucos Logradouros Com nomes De negros Tem poucos Parece até Que os negros Não colaboraram Com a construção Da nossa cidade São raros Os personagens Que Cujo nome Se viram aí Para Denominar Logradouros São mais de 2 mil Logradouros Não tem Quase que negro Num levantamento rápido Que se fez É até necessário Uma pesquisa maior E fica aí Como sugestão Até para Dissertação De mestrado E etc Levantar Quantos negros Nós temos Batizando Logradouros Da nossa cidade Fica aí Nossa proposta Muito obrigado Cerrado O grande expediente Nós vamos Passar A ordem do dia Peço aos vereadores Façam a recomposição Do coro Para a nossa Abertura Desse momento Sua presença Presidente Você vai para onde? Espera aí Antes de Iniciar a pauta Nós temos Uma urgência O vereador Signatário Pede Regime de urgência Do projeto De lei 338 2014 De autoria Do vereador Zezito Maio Para encaminhar A urgência Três minutos Senhor presidente Senhores vereadores O regime de urgência É um É um projeto De lei Que eu estou Denominando Na praça Do município De Vitória Ali na ilha Do Frade Pequena Que foi feito Pequena lá E nós vamos denominar Se essa casa Nos permitir Antônio Augusto Rossetti Não me até conheço mais O nosso amigo Toninho Rossetti Ele É muito ligado A comunidade E todos nós Sabemos Da ligação dele Com Vitória E é uma Que buscou sempre As melhorias E os municípios Da comunidade E todos nós Conhecemos Toninho Rossetti Achei que está aqui Todos os trâmites E já foi verificado Que é um É um espaço Pequeno aí Do Frade Vereador Vantos Aonde nós vamos Poder Votar Denominando Esse nome Homenagem A nosso amigo Toninho Rossetti Eu vou pedindo A urgência Que nós só Vamos votar Na terça Feira Aí qualquer dúvida O processo está aqui Muito obrigado Projeto de denominação De logrador Pode mais Alguém mais Quer encaminhar A urgência O líder Não tem Nós vamos colocar A urgência Em votação Senhor presidente Vereador Nós estamos Em regime De votação Assim que acabar Nós podemos Mais algum vereador Vai proceder A votação Encerrada a votação 11 votos Sim Aprovada A urgência Inclua-se na pauta Da próxima terça-feira Senhor presidente Só questão de ordem Queria só que fosse verificado Se o Logradora A ser denominado Não é o mesmo Já denominado Pela lei 7.500 Denomina Praça Governador José Moraes Logrador Público Situado Na entrada Da ilha do Frade Vou encaminhar o pedido De vossa excelência Departamento Legislativo Só pra checar Se não é exato Ok Nós vamos apreciar O projeto Em regime De urgência Aprovado Ontem 351 2014 De autoria Executivo Municipal Que institui Escolas De ensino Fundamental Em tempo Integral Na rede Municipal De ensino De Vitória Matéria Em discussão Discutir Presidente Vereador Luiz Emanuel Pelo tempo De 5 minutos Depois gostaria De discutir Seu presidente Ok Desculpa Vereadores Na realidade Antes da discussão Nós temos Escolher o parecer Das comissões Ok Depois que lê Entra a discussão Porque não tem Os pareceres ainda Tem alguma Comissão? Não né? Comissão de Justiça Caminhão Vereador Nami Senhor presidente O parecer Já está Consta Como é que é? Reto não tem não Vereador Ah esse Tem dois projetos Então eu avoco O processo Dou pela legalidade Constitucionalidade dele E colho o voto Do vereador Vinícius Simões Voto com o relator Vereador Davi Ismael Senhor presidente Da comissão de justiça Vereador Nami Cheque Reconhecer A mudança Que defendi Nas últimas Eleições municipais Uma mudança Que permitiu A vinda Realmente De uma escola De três escolas Em tempo integral Na totalidade Na cidade de Vitória Não temos mais O contraturno Continuaremos O contraturno Mas implantamos A escola Em tempo integral Criticar a formatação Aplicada pela SEMI Acho que as dúvidas As interrogações E fica aqui Um questionamento A comissão de educação Dessa câmara Se eles Acompanharam Debateram Participaram Se envolveram Ou foram convidados Com essa Para a implementação Desse Das escolas Em tempo integral Dizer da importância Em tempos De arrecadação Queda de arrecadação Às vezes Tenho No meu exercício De fiscalizador Tenho criticado Algumas formas Que são gastos E não tenho dificuldade De pontuar Alguma coisa Com relação A A carnaval Com relação Mas quando vejo Gastos com educação Preciso elogiar A disposição Do prefeito Fica o questionamento Com relação Percentual Mas o reconhecimento Da importância Tenho assim A oportunidade De apreciar Tanto O projeto Em sua forma E na sua Ousadia E concordar Com o mesmo Concordando Com o parecer Do Relator Vereador Luiz Emanuel Não Desculpa Vereador Marcelão Vereador Eu sou mais bonito Que o vereador Luiz Emanuel Você está confundindo Mas é porque O vereador De repente Faz Oposição Como eu faço Também Aí o vereador Confunde Mas Assim Quero aqui Parabenizar A questão Do tempo integral Vereador Mas ao mesmo Tempo Também Essa gestão Que se diz Tão compartilhada Não é tão compartilhada Assim Porque se fosse Não estaria aí Algumas pessoas Fazendo Essas críticas Estão sendo feitas Aqui Então Faço a minha sugestão Que as próximas Escolas Que fossem Integral Com o tempo integral Fossem Debatidos Aqui Melhor Aqui na Câmara Com algumas Onde vai ser Onde vai ser As próximas escolas Não sei se já está No planejamento Inclusive Eu tenho uma preocupação Em relação Aos funcionários Que vão trabalhar Nesses locais Na questão Da 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 pessoa Que não era No tempo integral E escolheu Para trabalhar Naquela escola De repente Vai ter que sair Daquela escola Como que vai ficar Aquela pessoa Que recebe As 44 horas Né Se vai se aposentar Levando as 44 horas Com elas Né Acho que Eu iria Até fazer Uma emenda Mas vou fazer Um projeto de lei Em relação a isso Porque É legal Né Eu mesmo Já passou Por mim Uma situação Como essa De ter 10 anos De uma função Gratificada E está incorporado A minha Vida funcional Então A minha preocupação Em relação a isso Que não foi discutido Né Não foi discutido Com os professores Não foi discutido Com o sindicato Então A minha preocupação É muito grande Em relação a isso Então Fica aí a sugestão Em relação As próximas Integradas Eu estou Justificando Meu voto Primeiro Antes de votar Vereador Como sempre fiz Vou votar Com Vossa Excelência Não vou votar Com o governo Vereador Vou votar com a cidade Muito obrigado Vereador Na urgência do vereador Max Vereador Luiz Emanuel Voto com o relator Senhor presidente Está devolvendo o processo A mesa Devidamente aprovada Na comissão de justiça Caminhar Comissão de finanças Vereador Zezé Tomar Senhor presidente Avoco o projeto E dou pela Legalidade do mesmo Como voto Vereador Luizinho Voto com o voto Excelência Como voto Vereador Vinícius Mões Voto com o relator Vereador Marcelão Eu Sei que meu presidente É bem democrático Não vou fazer mais nenhum discurso Vereador Mas me sinto muito orgulhoso De participar dessa comissão Também Comissão importante Dessa casa Mas Não Vossa Excelência É mais democrático Mesmo sendo da Base do governo É mais democrático Às vezes Que o líder do governo Então vou votar com a Vossa Excelência A Vossa Excelência Quer dizer para mim Que eu sou da base do governo Mas eu não sou tratado como base do governo Já entendi Como voto Vereador Exatamente Excelência Voto Vereador Bolão Vou acompanhar o voto Relator Pela aprovação da matéria Vereador Zezito Pois não Excelência Eu pude analisar a tabela salarial Que consta como anexo E fica a pergunta Porque gera um impacto financeiro Já previsto Através de dotação orçamentária Mas o profissional de 20 horas Às vezes ele acumulava duas cadeiras Ele recebia dois salários Ele vai ser prejudicado em alguma coisa Com essa nova tabela de vencimentos Em anexo? Excelência Eu tenho quase certeza que não Então tá bom Demonstrando o compromisso dessa casa Com a cidade e com a educação Eu espero novamente Não é um finetando Nem dizer que eu tô com picuinha não Que a Secretaria de Educação Trate essa casa como De forma republicana Quero deixar bem claro Mais uma vez Nós damos aqui Uma demonstração Que quando a educação precisa Essa casa Em projeto de urgência Vota De uma forma mais rápida Do que um cometa Naime E quando os vereadores vão lá É mais lerda Que Rubim Barrichello Contava na corrida Então Devolvo a mesa Aprovada A unamunidade Caminha a comissão de educação Vereador A senhora Neuzinha de Oliveira Seu presidente Eu gostaria de fazer uma fala Apenas Tive uma grande preocupação Em diminuição das vagas Parciais Como do terreno integral Mas eu sei da importância do integral Principalmente Para as pessoas Para as famílias Que estão Numa área de risco Numa área de grande necessidade Por isso acompanho o voto do relator Muito obrigada Devolvo a mesa Devidamente aprovada Na comissão de educação Maquinha Tendo sido aprovada Em todas as comissões Pertinentes Nós vamos colocar a matéria Em discussão É da Luísa Manaus Portanto, cinco minutos Obrigada Quando é que eu vou trazer o ponto? Quando é que é no dia? Já foi nosso Foi mesmo? Não é que eu vou trazer não Desapelo pra mim Tô uma notícia Tô uma notícia Tô uma notícia Tô uma notícia Eu tô uma notícia Tô uma notícia Tô uma notícia Senhor presidente Senhores vereadores Secretária Adriana Esperandil E sua equipe da SEMI Assessoria da Câmara Municipal Público que nos assiste Das galerias E internautas Telespectadores Primeiro dizer que Essa discussão Sobre a integralização do ensino Ela não é nova Aliás Ela já remonta aí É Aproximadamente 20 anos A lei 93, 94, 96 Lei de Direitos e Bairros da Educação E todos os foros que antecederam Na verdade Trataram no seu mérito Essencialmente Dessa organização nova Do sistema educacional No Brasil E ela chega com atraso Na verdade Integralizar as escolas No município de Vitória É Uma necessidade Emergente E a Secretaria de Educação Faz muito bem Nessa sua iniciativa É Ainda que Digo Não dessa gestão Com esse atraso Pelo menos Desde 1996 Eu não vou entrar Aqui no mérito Do Do futuro E do resultado Que Todos esperam Porque Naturalmente Isso faz parte Da proposta E do projeto Programado Que está programado Pela SEMI Pela PMV Em relação a esse futuro E nós já veremos De estar aqui Para poder Observá-lo E poder inclusive A nosso Trabalhar o nosso próprio Juízo de valor Sobre tudo que haverá de acontecer Mas Vereador Marcelão Eu queria só Discordar de Vossa Excelência Nisso Porque essa é a discussão Que todos fazem Principalmente O magistério Ao longo desses últimos 20 anos Pelo menos Desde 1992 Quando Os fóruns Foram instituídos Em Brasília Para fazer A discussão E a elaboração Da lei Mas Secretário Adrino Esperandil Que muito nos honra Com sua presença Eu como presidente Da Comissão do Caçano Não tive a honra De tê-la em uma audiência Que marquei Talvez consiga Até o final desse mandato Das últimas duas vezes Que fiz audiência pública A excelência não me deu a honra De estar presente Para discutir dois temas importantes Um instituiu O nome social Na rede pública Municipal de Vitória E o outro Discutia O problema da violência Nas escolas Infelizmente Não pude contar Com a presença Secretária de Educação Espero que A gente consiga Na Comissão de Educação Aliás Dia 11 Nós acabamos de assinar Aqui agora Cumprindo a legislação federal A pedido do vereador Davi Ismael Na reunião Da Comissão de Educação Nós estamos chamando A secretária Para estar conosco No próximo dia 11 de dezembro Para conversar conosco Sobre orçamento da educação E aplicação desse recurso A partir do próximo ano Mas Duas coisas Eu chamaria a atenção O plano plurianual Se eu não estiver enganado Aqui Me veio rapidamente A memória Depois de ter passado Um pouco A discussão O vereador Davi Ismael Sobre Esse tema E me envolvendo Com outras discussões Mas Previsto Eu acho que é Um milhão e meio de reais Para Investimento Na educação Em tempo integral Nesse primeiro passo Que está sendo dado Não é isso secretária? É um milhão e meio? Agora O PPA Se for isso A pergunta é Será que é suficiente? Será que nós temos Recurso suficiente Previsto Para poder organizar isso? A minha pergunta Mais intensiva Seria o seguinte Nós vamos trabalhar Até o final de 2016 Para termos Quantas escolas Em tempo integral Em Vitória? Além das três Que estão sendo colocadas Agora As duas A Moacira Vidos E a de Itabuazeiro E a outra do centro Porque a ideia Até porque No Artigo primeiro da lei Inicializa-se Esse processo De integralização Das escolas Da rede municipal Mas Não pode ter um início Sem que a gente Se prepare Para conduzir Até um final Eu me preocupo Ele é do bolão É que a gente Não tenha só Essas três escolas Em tempo integral Efetivadas A partir de 2015 Eu espero Que haja uma programação Da SEME Para que outras Comecem também A ser Integralizadas A partir do anúncio dessas outras seis e a efetivação das três. Bom, vários problemas foram destacados, eu participei da última reunião do Fórum de Diretores da Nasseme, não foi por falta de discussão, talvez a falha que tenha sido detectada foi a ausência de uma informação mais detida em tempo às comunidades escolares sobre as escolas que haviam sido escolhidas. Me parece que até o anúncio pela Nasseme das três unidades de ensino que vão ser integralizadas, a comunidade ainda não sabia sobre esse anúncio, apesar de que o Fórum vinha discutindo isso, o Fórum de Diretores e a comunidade e o Ministério também. Mas, enfim, a proposta agora é que a gente acompanhe todo esse processo que vai ser desencadeado a partir de agora e com muita atenção, porque, eu vou terminar, vereador, presidente, por si só, integralizar as escolas, isso não resolve para a maneira da educação. Não posso, amanhã, não podemos correr no equívoco de imaginar que é bom para a comunidade escolar, para o pai e uma família, colocar seu filho na escola integral, porque livra ele de poder ficar em casa ou ficar na rua. Isso por si só não basta. Nós queremos saber como é que vai ser feita agora a proposta político-pedagógica para a educação no município de Vitória, que daqui a pouco entre de encontro a todo esse sistema que precisa evoluir para a educação reformuladora e, na verdade, renovada. É com o tempo que nós vamos poder discutir isso. Vereador Davi Ismael, logo depois o vereador Anelzinho. Bom, acho que o vereador Luiz Emanuel tocou num ponto importante, que é a participação da família, o convívio familiar de cada uma das crianças. Se o desejo dos pais é transferir para o colégio o ensinamento, a educação de princípios e valores, os pais estão pensando errados. Mais do que nunca, a escola em tempo integral exige dos pais uma concentração no horário noturno, pós-colégio, de envolvimento, de convívio, vereador Luizinho, de aproximação, de contato, para que esses pais e essa mãe consigam passar esses princípios e valores, porque não é uma obrigação de colégio ensinar princípios e valores, e sim no ambiente familiar. E ressaltando essa importância, eu vou esperar, porque às vezes a gente fala para a secretária de Educação, mas ela fica lá... É. Secretário, pelo que o vereador falou, ele está conversando e a senhora está despachando com o Vinícius. É isso que está a ver. É. Mas o Vinícius é o líder do prefeito futuro, então pode. E a secretária não dialoga com este vereador, então está podendo. A preocupação que tem é de conversar no processo de diálogo com os pais que não passem para os colégios, apesar das sete horas mínimas letivas que o projeto propõe, o ensinamento dos princípios e dos valores. Que, ao mesmo tempo, se reconheça a importância que o vereador Luiz Emanuel disse dos investimentos em algumas escolas específicas. Lembro do Geisla, lembro do Ronaldo Soares, para que não se aguarde na nova área o novo Ronaldo Soares, porque algo urgente precisa acontecer para tirar aquelas crianças das ruas. e a gente fala, reitera e nada acontece. E nada acontece por parte da secretaria. Não sei o que faz, secretário. Põe um ônibus, leva as crianças para outro canto, põe um guarda municipal de trânsito lá para garantir o mínimo de segurança. Mas tenho exigido isso insistentemente e encontrado na Secretaria de Educação silêncio. Silêncio. Essa escola, talvez ela não existiria se fosse em outro bairro, porque está longe. Talvez a escola do Forte São João, se o vereador Luiz Emanuel puder me ajudar com o nome, fosse um pouquinho melhor, se o Poder Público conseguisse subir aquela escadaria para acompanhar o nível da qualidade da infraestrutura. Graças a Deus encontramos nos professores, nos diretores, no corpo docente, pessoas dispostas a enfrentar todos os desafios e fazer prevalecer o ensino público com qualidade, porque é reconhecido. Quando vejo na porta de um colégio, muitas vezes, carrões estacionando para deixar os seus filhos, acho interessante, porque é um reconhecimento da qualidade do ensino público. Faço elogios também ao nosso prefeito, que não olha para partido, pelo menos para os outros, porque se optou por fazer uma escola dirigida por uma afiliada do PT, por uma secretária que caminhava com o PSDB, mas se opta por pensar em educação e integralizar o ensino através de medidas necessárias. Isso também é importante e precisa ser reconhecido. Mas, quando a gente não olha para os outros partidos, não podemos olhar também só para o PPS. O PPS é um dos partidos que compõe essa casa em sua pluralidade. E o ensino plural, que tanto tem buscado através de combate ao racismo, de combate à homofobia, de promoção da igualdade, precisa acontecer também nas entranhas do governo. porque quando a gente vai, a gente aguarda a resposta secretária. Todas as perguntas que aqui fiz, eu fiz pessoalmente para a senhora, há dez dias, e não obtive resposta de nenhuma delas. Talvez, conseguindo a justa causa, indo para o PPS, eu consiga, ou para o PSDB, que é o partido de origem de Vossa Excelência, eu consiga alguma informação. Até quando as crianças vão ficar brincando nas ruas, no Ronaldo Soares? Até quando? O verão vai iniciar as aulas em fevereiro, no Geisla. As aranhas irão descer das pedras que ficam atrás. Temos opções, quer opções? A gente dá opções. A fundação que a senhora tanto faz questão de encerrar, questão do brincarte, através de ações subterrâneas, use para o Geisla, ou talvez para o Ronaldo. Faça uma locação. Use outro espaço. As igrejas evangélicas e as católicas da região de São Pedro têm suas portas e seus espaços abertos para que sejam utilizados pelo ensino escolar, assim como acontece em Jardim da Penha. Não se trata de puxar, fazer mágica, e sim de se ter boa vontade de se resolver. Coisa que eu não tenho encontrado em Vossa Excelência. Talvez a expectativa de ir para o Estado, a expectativa de ir para outro canto, está fazendo maior do que criar uma neblina para a gente não poder ver as soluções. Mas, enquanto estamos aqui, vamos ver as soluções, vamos resolver o problema. Fica apresentada a possibilidade de parceria com qualquer templo religioso do bairro Grande São Pedro para resolver o problema de dois colégios em específico, Ronaldo Soares e Geisa. Vereadora Neuzinha, logo depois o vereador Andrés Marinho. Ok? Seu presidente, seus vereadores, assistentes da galeria, trabalhadores, liderança, representantes do Comasve, conselheiros, trabalhadores da área da educação, da secretaria, nossa secretária. Eu já falei aqui nessa casa sobre a questão do integral, ainda já brinquei. Eu já brinquei dizendo que eu lancei o tempo integral quando eu tinha 14 anos. Eu fiquei no tempo integral do colégio siciliano. Não existia tempo integral. Porém, eu ia para a escola de manhã e ficava o dia todo. Um diretor muito inteligente. Me colocou em várias atividades na escola porque ele percebia, antigamente se falava criança levada. Hoje é imperativa. Então, o diretor com muita capacidade, ele observando que eu era muito imperativa, ele me colocou e me deu um título de presidente da aula de técnicas agrícolas. E eu me apaixonei. E era, na verdade, eu estava tomando conta da horta, mas eu me senti muito importante. E eu também era a diretora da aula de técnicas comerciais, industriais. Eu tomava conta do setor que guardava toda a madeira, formão. Mas eu era muito importante para a escola. Ele me colocou também na banda marcial, me colocou, então, no basquete, no handball. Principalmente quando ele observou que eu era muito imperativa. Eu quero dizer da minha alegria de ter sabido ontem, através da subsecretária, que no futuro, se Deus quiser, o colégio Paulo Roberto também vai ser integral. Isso é muito importante. O colégio Tempo Integral, ele é um desafio. É um desafio, porque é lógico que nós sabemos que quando você dá uma vaga integral, você hoje tira uma vaga do imparcial. Mas eu acredito que estamos trabalhando para que todos tenham vaga. Esse é o papel dessa casa. Nós juntos lutarmos para todos terem uma vaga e o tempo integral para aqueles que estão na vulnerabilidade. Isso é importante. Eu venho fazer uma solicitação, que depois a gente vai estar conhecendo melhor. Esse primeiro passo tem que ser dado. Tudo que é novo assusta, nos preocupa. Mas esse primeiro passo tem que ser dado. É necessário. Mas o que a gente gostaria? De saber qual a possibilidade, como é que vai ser essa diversidade de atividades? Contando que alguns professores foram resistentes. Sim, foram. Porque tinham duas cadeiras. É real. Procuraram os vereadores. É real isso. Nós precisamos também de estar com professores que estão entendendo. Para quem trabalha com ser humano, para quem trabalha com política, para quem aceita o desafio de ser secretário, para quem aceita o desafio, lembrando que o nosso concurso tem prazo de validade. Daqui a dois anos acabou, nós temos que passar pelo crivo das urnas novamente. Todos nós temos prazo de validade nessa área de trabalho. Nós precisamos de ter paixão pelo que nós fazemos. E para isso a gente encara vários desafios. E esse desafio do tempo integral, ele é cobrado pela sociedade. Ele é cobrado pela sociedade. Eu gostaria aqui de fazer um pedido, vereador Zezito Maio, de contar com Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma pessoa que todo o tempo também é muito franca. Isso é bom. Aí o Vossa Excelência hoje fez uma fala aqui, eu ia pedir a parte dos vereadores que apoiaram o novo governador, o Paulo Artung. A vereadora Neuzinho estava na coligação do Paulo Artung, porém eu não fiz a campanha com o Paulo Artung mediante uma palavra. Eu já havia dado a minha palavra para o atual governador Renato Casagrande. Mas eu quero contar com o novo governador e com os vereadores, com os vereadores que estão, que caminharam para que nós possamos realmente, porque o colégio Paulo Roberto foi um colégio do Estado, depois ele veio para o município. Hoje nós precisamos do apoio do governador, sim, para a gente conseguir esse desafio. E são crianças que estão também na área, adolescentes, independente de ser criança da área ou não, o direito é de todos. Então, eu parabenizo pela coragem do desafio do tempo integral e me coloco à disposição no que pudermos ajudar e somar para avançar a vitória. E nós vimos o Brasil ser um país de primeiro mundo. Muito obrigada. Vereador, antes de manhã. O projeto oriundo do Executivo, onde que trata a apreciação dos ativos ao encontro do objetivo do Programa de Educação Ampliada, uma das prioridades de gestão municipal elencadas ao Planejamento Estratégico de 2013-2016, que visa oferecer novas oportunidades de aprendizagem ao tempo em que proporciona as outras vivências e alternativa de aprendizado com vistas a enriquecer as atividades curriculares. Senhores vereadores, aí eu falo para a população agora da região da Grande São Pedro. Vocês precisam ouvir e a multiplicar. eu não sei qual a mais importante decisão que fez levar essa escola de tempo integral no centro de Vitória. Hoje, secretário de Educação, mais um jovem foi assassinado na região da Grande São Pedro. Mais um jovem foi assassinado na região da Grande São Pedro. E muitas delas, vereador Davi, por falta de oportunidade na vida. E a região da Grande São Pedro é uma região onde o ex-presidente da República, Lula, foi, fez um marco, registrou, o Papa teve lá, o Papa teve na Orpalestina, onde é um lugar de risco. Foi criado um projeto, hoje não existe, mas foi criado um projeto e uma oportunidade que a gestão tem de termos uma escola de tempo integral na região da Grande São Pedro. que não cumprisse, nós temos uma informação não oficial da secretária de Educação, a informação de pais e de alunos de que o brincate da região da Grande São Pedro localizado na Serafim Deirense, rodovia Serafim Deirense, 5.00B não vai mais existir. Nem a fundação foi notificada oficialmente. Nem a fundação foi notificada oficialmente. os pais estão extremamente tristes. imagina uma pessoa que vive de faxina, vereador Zezito, como que após só vive de faxina, leva o filho, vai fazer faxina e como que essa pessoa tem condições de pagar uma creche particular ou alguém para cuidar que possa disponibilizar de um recurso. Essa pessoa não tem condições. Região da Grande São Pedro, esse vereador, junto com os outros vereadores, quer saber o porquê que nós não temos uma escola de tempo integral e porquê que a escola que vai ser inaugurada no ano que vem em frente à FAESA da região da Grande São Pedro não pode ser transformada em tempo integral. Um SEMEI novinho, está lindo, grande, espetacular, o porquê que não pode ser transformada na escola do tempo integral. E aí a importância. A nossa região precisa. A nossa região tem sofrido muito por falta de políticas públicas e aonde tem oportunidade de se dar é levado para onde não tem. Onde não é menos urgente. Não que não precisa, vereador, mas é menos urgente. São Pedro é muito urgente. São Pedro clama. São Pedro está se rastejando por falta de oportunidade de educação ampliada. Precisamos. A oportunidade está sendo dada. O porquê não tomarmos essa decisão? Para ampliarmos mais e mais os números. São esses números onde, o ano passado, mais de 900 no Estado do Espírito Santo negros assassinados e muitos por falta de oportunidade. por falta de oportunidade na vida. E a escola de tempo integral é um marco importante para combater a criminalidade. Porque o pai bem, a família bem, vereador Davi, ela é a estrutura e é a base para tudo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Vinícius Montes. Um minuto. Boa tarde a todos. Boa tarde à cidade de Vitória. Boa tarde aos vereadores, presidente, a presidente vereadora Neuzinha, secretária de Educação, Adriana, suas assessoras. Bom, primeiramente, eu queria, não podia deixar de falar sobre hoje, dia onde se lembra sobre a questão dia da consciência negra, onde é uma data onde se lembra e se entristece e se emociona com a morte de um dos homens que lutou pela liberdade dos negros no Brasil, Zumbi de Palmares. Na verdade, o tio dele, que era o líder do quilombo de Palmares, Ganga Zumba, ele foi morto e o sobrinho Zumbi assume assim. Essa tarefa difícil que na época colonial era a tarefa de lutar pela liberdade. Aqui deixo o meu registro de que é importante refletirmos neste dia sobre nossa história, sobre o nosso presente, o nosso futuro em relação à consciência negra. Quero parabenizar a professora Fabiola Fraga. A professora Fabiola é uma pessoa dedicada, como muitos professores e professoras na rede, ela vai ser premiada pela Secretaria de Educação por um projeto simples, onde ela leva bonecas negras para as crianças terem acesso às bonecas negras, as bonecas normalmente são brancas, e a criança começa a conhecer a beleza negra e a existência dos negros, projeto importantíssimo. Quero fazer o meu registro, já pedi para fazer inclusive um voto de louvor para a escola e para essa professora, mas, como professor também, não poderia deixar de vir aqui, o tempo é muito curto, e dizer que esse projeto, vereadores, que nós vamos votar hoje, em primeiro lugar, não é um projeto de escola em tempo integral apenas, é um projeto de educação integral, é um projeto de educação de um povo, é uma ação que, além de ser histórica, histórica no município de Vitória, é uma ação histórica, um marco histórico no município de Vitória, e nós vereadores temos orgulho de participar dele, é uma ação, vereadora Neuzinha, que muda, que transforma a estrutura do comportamento da sociedade, não é uma ação que tapará o sol com a peneira, como ouvimos falar, é uma ação que perceberemos mudança em curto, médio e longo prazo, garantir a criança conhecimento, seja na área científica ou cultural, segurança e alimentação, em dois terços do dia, vereadora Neuzinha, vereador Luiz Emanuel, que é professor, não há nada mais importante neste país do que projeto de tempo integral, de educação integral, não há nada, não há nada mais revolucionário, não há nada mais eficiente, não há nada mais importante, não há nada mais que traga esperança para nós, vereadores e sociedade, que queremos uma cidade melhor, porque essas crianças terão oportunidades que derão a elas o direito de emprego, de educação para que elas não precisem percorrer caminhos não desejáveis. A escola de tempo integral é uma mudança. A escola de tempo integral é uma mudança. É uma mudança. Independente do bairro que ocorra. É uma mudança. E nós devemos aqui confiar nessa mudança, acreditar nessa mudança. e eu parabenizo o prefeito, parabenizo a secretária, desejo sucesso, porque o projeto é um consenso nacional. Desejo sucesso e parabéns aos vereadores também, que votarão, porque esta Câmara também, finalizando, seu presidente, esta Câmara também participa agora desse projeto que muda e transformará a cidade de Vitória. Muito obrigado. Ok, vereador. Mais algum vereador para discutir? Vou pedir ao vereador Zezilo. Com a palavra do presidente vereador Fabrício Gandini, com o tempo que a vossa excelência quiser. Generoso, vereador generoso. Só, primeiro, eu não poderia, eu que passei aqui quatro anos falando sobre educação no mandato anterior, não poderia deixar de ir no momento que eu considero um dos mais importantes desde que assumir o meu mandato vir a essa tribuna me pronunciar. Primeiro, eu queria parabenizar a Secretaria de Educação, através da pessoa da secretária, seus funcionários, professores. Primeiro, pelo conceito, a gente tem em Vitória Educação, Escolas em Tempo Integral. E, infelizmente, o conceito que se propagou é simplesmente de ter uma escola que tem um tempo maior para o pai poder deixar o seu filho, o pai que precisa poder deixar o seu filho. E não é bem isso o que a gente está fazendo aqui hoje. O que a gente está fazendo aqui hoje é discutir um conceito de educação integral, não escola em tempo integral. A educação integral é muito diferente. Nós fizemos, eu lembro, à época, uma discussão aqui e nós nos conveniamos com uma entidade que discute a cidade educadora e foi na época do prefeito anterior e esse conceito de cidade educadora precisa ser ampliado na cidade de Vitória. E essas três primeiras escolas vão receber uma experiência e que vão ser piloto para todas as outras sem, creio que nós temos cem ou cento e uma escolas no município de Vitória e teremos mais algumas daqui a uns dias. Eu queria parabenizar, porque, apesar de que alguns ficam enxergando fantasma ao meio-dia, nós estamos avançando bastante. Essa escola em Conduza, por exemplo, quem teve oportunidade de visitá-la pode perceber a qualidade e a excelência do que vão ser, aquelas crianças vão receber um equipamento de ótima qualidade, de um tamanho adequado, para ter educação de forma adequada. Então, eu queria parabenizar para a conclusão dessa obra que o vereador Anderson Marinho, morador da região, tem recebido primeiro algumas coisas lá, recebeu primeiro a iluminação da cidade, recebeu a guarda, recebeu agora o Natal, recebeu a guarda, a unidade da guarda também, não, vereador? Tudo bem, segundo, mas só tem três na cidade, então, segundo está ótimo, não, vereador? Então, a região de São Pedro, nesse mandato, tem sido, de fato, porque não é subir num monte e falar que a cidade está dividida e dividir mais a cidade e não ter atitude clara, objetiva, para unir a cidade. E a gente está vendo que essa administração tem buscado, de fato, unir a cidade e não só fazer discurso, porque fazer discurso é fácil. Subir da tribuna aqui é fácil fazer discurso e não concretizar ações, como a gente está vendo também no centro, que sempre se falou, vereador Antismarim, ia se revitalizar o centro, revitalizar o centro. E que bom que o vereador Vinícius está lá, que bom que o vereador Nami está lá. E o vereador que se sentir muito, vamos mudar para lá, para o centro. Tem algumas pessoas que estão com vontade, acho que, de mudar para o centro. mas em Jardim da Penha, por exemplo, ninguém fala, mas duas novas escolas que estavam, uma que estava alugada por um valor absurdo, dois anos sem botar uma pedra naquela obra, com o projeto todo equivocado, ninguém fala, mas está lá o alvo de Castro Novo prontinho para receber algum ano que vem. Uma creche que também, ninguém fala, esqueceu de Jardim da Penha por quê? Porque é conveniente. Coincidência, não é? Não é coincidência que é o termo que falo aqui? Por que esqueceram de Jardim da Penha na hora de falar? É muito fácil não enxergar os avanços e fazer discurso ao vento. Então, eu queria parabenizar, a educação está avançando na cidade, é claro, não é perfeito, 101 escolas, um desafio enorme, que é de arrecadação, precisamos mais, creio que vai continuar sendo a prioridade dessa gestão, a educação e vamos aguardar aí as novas conquistas para a gente comemorar junto, porque essa não é uma conquista que se comemora por situação ou oposição, todos comemoram, porque isso muda a realidade da cidade de fato. Quero encaminhar, senhor presidente. Eu queria chamar o presidente para assumir o posto de presidente desse segmento à sessão. Discussão, senhor presidente? Tem discussão, vereador Marcelão, está por cinco minutos. Boa tarde, vereadores, vereadora Neuzinha, secretária, seja muito bem-vindo aqui nessa casa e seja muito bem-vinda na comunidade de Jardim da Pena, em que eu moro. A secretária me conhece na luta de vitória de muitos anos, desde quando era gerente da educação do governo Luiz Paulo. Eu não sou, vereador Luizinho, de fazer discursinha que não, dizer que sobe no monte. Lá em São Pedro, lá em São Pedro, a escola que o prefeito vai entregar, várias escolas que estão entregando, ainda bem que teve administração passada, porque se não tivesse administração passada, não estava sendo entregue nada nessa cidade, vereador Luiz Emanuel. Nada estava sendo entregue nessa cidade. Uma vergonha. Está lá o posto policial que foi em São Pedro, vereador, é porque já tinha um espaço lá. Nada foi construído, não. Em Jardim da Peia, o prefeito da mudança, que até agora não mudou nada, mudou nada. Essa cidade está parada. Está lá a promessa. Eu vou trazer o bolo para cá. Vou cantar parabéns. De um ano que foi prometido no gabinete itinerante. A comunidade de hoje da peia está esperando o prefeito lá. Um ano, vereador Luizinho. O prefeito prometeu, o posto da guarda lá, nenhuma estaca foi batida. Ele disse que vai fazer. Até o final do mandato, de repente, sai. Lá em São Pedro, tem a academia popular, tem a praça lá de da Ilhas Caeira e vários outros equipamentos públicos. Vários vêm aqui com o discursinho dizer isso e aquilo. Vamos olhar para a frente. não estou aqui para fazer discursinho, não. Prefeito me chamou sexta-feira lá para conversar, eu fui e vou manter o meu respeito com ele aqui. Agora, não vem aqui fazer discursinho político, não. Eu não sou político profissional, não. Não sou, não, vereador Reinaldo Bolão. sou funcionário da Caixa Econômica há 32 anos. São Pedro, vai lá em São Pedro perguntar se tem algum equipamento público de qualidade. Lá, o senhor Josino mora? Lá, como é que é o nome do bairro lá, Zezito? Bela Vista. Excelência. O melhor equipamento da educação, está aí a secretária que não me deixa mentir, está lá em Bela Vista. Eu acho que foi inaugurado pela administração passada. O gabinete itinerante de Jânio da Penha é segunda-feira. É? É segunda-feira que vem. Comunidade não foi avisada, nem eu fui avisado, vereador. Obrigado. Você está me avisando. É a gestão compartilhada. A gestão compartilhada, vereador Zezito. O vereador Luizinho acaba de dizer que segunda-feira é o gabinete itinerante. Vergonhoso. A Associação de Moradores de Jair de da Penha tem 30 anos nesse município. Até agora não recebeu nenhum aviso gestão compartilhada. igual é a questão do tempo integral aqui. Com todo o respeito a secretária que está ali, que já me conhece há muitos anos. Estou para somar na 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 cidade de Vitória. Lá atrás como o Luiz Paulo fez uma bela creche lá no Jardim da Penha, a secretária que negociou de como ia fazer, do qual eu era o presidente da Associação de Moradores, de qual eu achou o terreno. Está aí a secretária que não me deixa mentir. Conversei com o prefeito Luiz Paulo. Não é nem vereador. Graças a Deus. Agora de novo conversei com o pastor, negociei o espaço junto com a secretária. Vereador. Para ter com a ajuda do vereador Davi Ismael. E está lá a nova creche. Está lá a nova creche, novo CMEI. Vereador. É porque tem que fazer mesmo. Muito obrigado. mais algum vereador que quer discutir a matéria? Meu Deus, não, encaminhar. Para encaminhar. Vereador Davi Ismael. Depois quero encaminhar, seu presidente. Vereador, vereadora Neuzinha, vereador Anderson Marim, vereador Fabrício Gandini. Vereador Luiz Emanuel. Eu vou. Vereador Luiz Emanuel, o debate precisa ser ampliado. Fala, meu amigo. Até porque, até agora, nós não sabemos quais são os critérios que dê terminantes para a escolha de um colégio ou exclusão de outro. Nós não temos. A tranquilidade que temos no projeto é que o projeto institui o tempo integral e não escolhe, não determina o local no seu projeto. Então, assim, secretário, pela terceira vez a gente vai pedir isso. Solicitamos, talvez eu peça, eu vi a Sueli mais cedo, talvez a Sueli consiga ajudar. Quais são os critérios determinantes para a escolha? A todo tempo, nós ouvimos, ah, foi que era a única escola que podia, a da Ilha do Príncipe, a da Fonte Grande, a do... Quais são esses critérios que permitiu, após análise, escolher esses três colégios? Qual o motivo da exclusão da em frente a FAESA e São Pedro? É um colégio novo, vamos pensar, vamos raciocinar juntos. Um colégio novo, vereador Luiz Emanuel, não tem embaraço de vagas em tempo integral, sem integral para os pais. Opta pelo colégio novo, quem quiser o tempo integral. Então, o colégio novo facilita. Para os professores, é um colégio novo, só vai para lá quem estiver disposto ao tempo integral. Para tanto, faz um novo concurso de tempo integral, 44 horas e assim implementa. A comunidade já está, não está habituada com os colégios antigos, então, no colégio novo, ela já está mais facilmente adaptável ao colégio novo. Então, assim, deve ter, vereador Anderson Marinho, algum motivo, algum critério de escolha. Nós, nós dois, sabemos disso. O que nós estamos querendo é reafirmar o nosso desconhecimento dos critérios de escolha. Talvez nos passar essa informação nos tranquilize. Talvez isso, vereador Zé Zito, talvez isso nos tranquilize. E encerre todas as críticas. A certeza que tem é que o tempo integral veio para ficar. Realmente, vereador Fabrício Gandini, algumas obras da gestão passadas são uma porqueira. É porqueira. Vide, colégios provisórios que vão se perpetuando como definitivos, como Geisa Soares. É uma estrutura inaceitável. mas, certamente, ao longo dos quatro anos teremos oportunidade de resolver. Mas fica, fica o pedido, tomara que não ao vento, não ao vento de quais são esses critérios. E saiba que eu vou colocar na conta da senhora, da senhora, Adriana Esperandio, qualquer caso de violência, qualquer violência contra a criança no bairro de São Pedro pelo encerramento do brincarte, eu vou ser o primeiro a vir aqui colocar na conta da senhora. Porque foi uma decisão política da senhora e, ao mesmo tempo, uma decisão covarde. Vereador, vereadora Neuzinha, vereador Andres Marim. Senhor presidente, seus vereadores, quando o vereador falou do brincarte, me preocupou, me chamou a atenção. considerando que eu conheci muito o trabalho do brincarte no Morro de São Benedito e o de consolação que atendia crianças do Laurentina, eu me direcionei à secretária e perguntei. Como ela não está respondendo as perguntas, é a PMV, por gentileza, vereadoras. Ela possui um convênio com uma fundação, citada, para atender os estudantes do centro educacional infantil na região de São Pedro. Vereador Andres Marim. Vereador Andres Marim. Está no café? Está no banheiro? Mas vai ficar registrado. Dá para ouvir lá, vereador. Então, a PMV possui um convênio com a fundação citada para atender os estudantes do centro de educação infantil da região de São Pedro. No contraturno, a fim de possibilitar o atendimento no tempo integral, registramos que estamos entregando, a SEME está entregando, vereador Davi, para o próximo ano letivo, um novo prédio do SEMEI Silvanete, em Conduza, que vai abrir 380 novas vagas para a comunidade. Como esta, haverá a possibilidade dos alunos, hoje, que são integral, passar a ser também o atendimento daquele novo SEMEI, que ainda não foi definido o encerramento do convênio do Brincarte. Então, nada foi comunicado porque nada foi decidido. Então, por que fui fazer a pergunta para a secretária? Porque, lógico, eu ouvi a Vossa Excelência, eu preciso saber. Então, vereador Luizinho, acho muito sério, acho muito importante, nós fazermos, sempre estarmos analisando, oficialmente, tem algum comunicado que foi fechado, o Brincarte, tem algum documento oficial que até o momento nada foi definido pela SEMEI. Muito obrigada. Vereador Antos Marinho. Obrigado. 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 mais de mil cidades do lado. Só dois vereadores. É? A minha forma é que pode. Vereadores? Botei seu nome aqui, ó. Os vereadores que entregaram as... Vereador, antes de dar... Começar ali, senhor presidente, só queria comunicar que ontem, nós... Não é para dar publicidade, que o vereador Luiz Emanuel não sabia, os vereadores, que nós já fizemos uma arrecadação das fraudes geriátricas e alguns vereadores já doaram. Aqueles que quiserem doar terça-feira, né, vereador Neuzinho? Seja bem-vindo. Nós vamos deixar guardado para depois entregar através do conselho do idoso representando a casa, ok? Muito obrigado. uma coisa que eu não sou é ingrato, vereador e presidente Gandini. Eu não sou ingrato, até porque eu sou sócio dessa administração, apoiei no primeiro e no segundo turno, diferente de muitos, diferente de muitos que ficaram em cima do muro e tem privilégio no governo municipal. Muitos privilégios. E sou grato a tudo, participo de eventos, até mesmo solo, vou em evento solo, às vezes vai só o vereador, esse que vos fala. Sou parceiro da administração. Mas a comunidade pode até aumentar, mas não inventa não, vereador Zezito. Não inventa não. falar o sim e receber o recado. Se quiser, depois eu dou o nome. Eu dou o nome. De que, de que iam fechar o brincarte. Que iam fechar o brincarte. e aí, a nova liderança do prefeito, e tem meu apoio, se quiser consagrar o cargo, deu essas informações. Não tem escola de tempo integral em São Pedro, não. Não existe escola de tempo integral, não. O que está sendo construído não é a escola de tempo integral, não, população. A escola de tempo integral está sendo construída, que vai ser votada aqui hoje, que vai ser no centro de Vitória. E que não é extremamente urgência. Urgência e velocidade de cica em São Pedro. Mais um hoje foi assassinado. Por falta de estrutura familiar. Por falta de estrutura familiar. Vereadores, a nossa região clama. E aí, vereadores, a nossa região, Ronaldo Soares, e o Geisla, são duas, são dois CEMEIs, que eu garantia, eu garanto, que a secretária não botaria o filho nem no Geisla e nem no Ronaldo Soares, como é hoje. Não botaria. não botaria. O Geisla divide o cheiro, o mau cheiro com porcos, com vaca. Vereadores, quando tem sol, ninguém aguenta o calor. Quando tem chuva, é o mau cheiro de chiqueiro. Ninguém aguenta, vereador, presidente. Ninguém aguenta, não. É inadmissível um processo do Ronaldo Soares ficar agarrado por mesquinharia, por micharia, vereadores. E aí, a qualquer momento, pode ter um atropelamento. E aí sim, aí vai a mídia, aí vai a mídia, aí vai se resolver. Por falta de micharia. Nós não estamos falando de milhões, não, vereadores. Nós não estamos falando de milhões. é por micharia, mesquinharia. Vereador, vereador, vereador Neuzinho, só, vereador vai encaminhar? Vereador Neuzinho. Depois quero encaminhar, vereadora, lá que vai presidir. Só quis fazer retorno a essa tribuna, só para responder o vereador Marcelão, que talvez, vereador, o primeiro escândalo do PT no governo municipal, FNATEC, foi o primeiro. O segundo foi desapropriações. Teve da Secretaria de Esporte, onde vossa excelência também, era subsecretário, eu creio. Teve também o absurdo do valor daqueles quiosques. Tiveram muitos, vereadores. Todos nós acompanhamos, vereador. Talvez, vereador, se a administração tivesse feito um projeto antes de tirar os alunos da escola Álvaro de Castro do Mato, onde vossa excelência fala que representa, tanto representa, que ficou dez anos sem uma creche lá, e agora está falando que fez o que não fez. Falou mentira. Uma cara de pau falando mentira. Que negociou com, negociou nada com ninguém. Dez anos, vossa excelência teve para fazer. Fez nada. Nada. Inclusive, tirou, tiraram do Álvaro de Castro mata as crianças. Deusinho. Tiraram do Álvaro deixaram dois anos numa escola inadequada, que é inadequada. E aí, pagando 50 mil reais de aluguel, talvez tinha algum consórcio ali, para pagar algum consórcio de alguém. Algum imóvel, talvez em Jardim da Penha, imóvel em Jardim da Penha. Porque tinha que pagar um imóvel em Jardim da Penha. Dois anos parada a obra. Nem obra, nem projeto, nem nada. Aí, no último ano do governo, dois anos, vereador, dois anos, vem 50 mil. E aí, está falando que entregaram, entregaram nada. Tudo obra inacabada, sem fazer. Devia ter vergonha. Devia ter vergonha na cara. O que está faltando é vergonha na cara. Porque o que fizeram com Vitória está aqui? Está registrado. Está na história da cidade. Devolve o dinheiro da desapropriação. Devolve o dinheiro de tudo que fizeram de absurdo. Que tem gente com bem boquinha até hoje. Que aí vai sobrar dinheiro para fazer escola. vai sobrar dinheiro para fazer escola, vereador. E eu quero ver vossa excelência votar contra o projeto aqui. Vota contra o projeto, vota contra o integral. Vossa excelência é muito corajoso. Mas a administração que vossa excelência fez parte, sócio, o que ela fez pela cidade de Vitória, eu tenho vergonha e quero esquecer. Operador Luiz Emanuel. Bom, eu posso até compreender, mas nossa reflexão aqui é ainda sobre a lei que nós haveríamos de aprovar daqui a pouco. eu acho que é consenso na casa de que a educação em tempo integral é uma necessidade, é uma emergente necessidade, mas está colocado algumas questões que precisam ser avaliadas com bastante zelo pela secretaria de educação, pela secretária e sua equipe. Me preocupo, por exemplo, os pais que têm seus filhos matriculados na escola e têm toda uma vida paginada, cotidiano, organizado com seu filho de manhã e à tarde em outras atividades, por exemplo, e que serão praticamente desobrigados até por conta da proximidade que tem com as escolas de terem seu filho mantido em tempo integral nessa escola ou então vai procurar outra escola. Então, essa é uma emergente necessidade que precisa ser avaliada. outra coisa tem a ver com profissional de educação, virado do Vinícius Simões. O professor que tem uma carga de horário na escola que vai ser integralizada, mas tem outra carga em Cariacica, por exemplo. Ou ele integraliza seu horário na escola ou então ele vai ter que ir por remoção. Não seria razoável imaginar que a secretária de educação pudesse estar trazendo esse professor tirando de Cariacica e levando para cumprir essa carga de horário integral na escola do município de Vitória? Uma negociação política, por exemplo. Eu falei de um município que inclusive também é governado pelo mesmo partido que aqui em Vitória governa. Assim, acho que nós precisamos também atentar para que algumas coisas não precisam ser trabalhadas de maneira mais efetiva para que o resultado possa ser aquilo que todo mundo está esperando. Porque se a integralização de educação funcionasse, fosse tudo isso para a educação, resolvesse o problema da educação, o Rio de Janeiro seria um espelho depois dos CIEPs do Brizola que depois vieram os CIEPs. Repito, a questão não é a entrega do aluno para dentro da unidade de ensino para parcelar o dia inteiro. É para fazer o quê? Qual é a proposta política pedagógica que nós estamos avançando na cidade de Vitória hoje? Essa também nós precisamos conhecer. Qual é a política por trás de tudo isso que nós vamos implementar na cidade que vai fazer com que a educação possa de verdade aparecer repaginada, envolvendo, estimulando as pessoas a gostarem de estar nela? Quer dizer, e principalmente os alunos. Então, eu não tenho receio de afirmar mais uma vez que é um ato de ousadia e o início dessa integralização precisa acontecer. Mas, secretária, vossa senhoria carrega nas costas um peso tremendo porque nós vamos ter que revolver as coisas para poder encontrar daqui a pouco o resultado definitivo desse processo que nós estamos iniciando aqui agora e eu espero sinceramente que seja o melhor para a cidade de Vitória e quero apostar que será mas tem muitas coisas para serem trabalhadas e nós precisamos estar atentos a tudo o que está por acontecer. Obrigado, Marcelão. Eu quero ir lá botar na agenda segunda-feira porque esse bicho é meu amigo esse vereador Fabrício Gandini presidente dessa casa o verdadeiro mentiroso é vossa excelência mentiroso na escrita esse sempre sim mentiroso porque fez aqui um projeto secretária você está aqui hoje presidente o Fabrício mentiroso deveria pagar o que ele prometeu para os professores o 14º salário isso é mentira para a cidade de Vitória esse ser mentiroso eu não as pessoas sabem as pessoas sabem né o prefeito Luciano ele troca de secretário todo dia se eu perguntar aqui a qualquer um vereador ninguém vai saber o nome do secretário ninguém sabe os nomes dos secretários dessa administração troca um monte já teve um monte de troca ninguém sabe vereador Davi se eu te perguntar aqui ninguém vai saber né vários vereadores vão saber o quiosque tão falado o prefeito Luciano Rezende pagou vereador Reinaldo a mais pagou a mais pagou a mais vereador Luiz Emanuel pagou a mais o escândalo do quiosque Luciano Rezende pagou a mais e agora vem a questão do Natal Natal né que bonito é o Natal vereador Jairzende que bonito é o Natal com tanta escola aí querendo escola reforma pagou acho que novecentos mil a mais a mais né pagou a mais vem pra cá conversar fiado dar pitir dar gritinho com esse vereador aqui não vai não vai né tá lá vai lá no ministério público vai lá saber da minha atuação lá na secretaria de esporte vai lá eu desafio em contar mentira aqui mentiroso é você vossa excelência que fica aqui dando showzinho a parte pra cima de mim não vai dar não vereador vereador Vinícius Simões três minutos meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus bom vereadores respondendo ao vereador Anderson Marinho procurei informação ali a unidade de de São Pedro ela é um centro de educação infantil que atende a crianças de seis meses a cinco anos de idade e o projeto em tempo integral é para as MFs então esse é o o motivo principal pela só estou esclarecendo essa vossa excelência e quanto a escolha dos bairros as escolas precisam atender a estrutura física adequada e a quantidade de vagas necessárias para que todas as vagas todas as vagas que agora não são integral passem a ser porque não poderia ser feito um projeto com metade das vagas ou uma vaga menos do que as que já existem então todo respeito vem trazer aqui as informações a vossas excelências agora tanta lamentação num projeto tão importante para a cidade tanta lamentação eu sei que cada vereador quer ninguém é hipócrita aqui seus projetos para os seus bairros seus projetos para os seus bairros mas nada está acima da sociedade nada está acima da sociedade o bairro não é seu o bairro não é meu e oportunidade que temos de de entender a importância de tudo isso eu sei que é uma oportunidade também de falar para a secretária que está aqui agora secretária não cairá a sua conta morte alguma nenhuma não cairá pois foi dito aqui que se morrer em São Pedro alguém cairá na sua conta se morrer em determinado lugar cairá na sua conta e não cairá pois o vereador esqueceu de falar os outros lugares também a preocupação dele é não morrer gente no bairro dele e Hitler vereador Marcelão Hitler vossa excelência falou no início está nas notas taquigráficas Hitler no início da sessão pois a escola teria que enviar os filhos para um determinado local Hitler pregou o ódio a morte a mentira esse projeto não tem nada a ver com o nazismo esse projeto não tem nada a ver com Hitler que vossa excelência falou ou talvez vossa excelência não tenha estudado história vereador mais algum vereador para encaminhar a matéria vereador reinado balão três minutos vereadores acredito que o projeto de tempo integral ele é importantíssimo para mães e pais que trabalham precisam colocar seus filhos na escola então mas acredito também que como eu falei anteriormente ele precisa ser mais discutido e mais debatido mas aí eu ouço aqui alguns discursos e o tempo é o senhor da razão temos a certeza que a população vereador Luiz Emanuel ela é a mais sábia tivemos eleição agora para presidente da república e foi julgado a população julgou um projeto e o outro projeto tivemos no estado do Espírito Santo vereadores um outro julgamento a população julgou foi eleito na cidade de Vitória um projeto aonde se elegeu um candidato com proposta de mudança e nós temos a certeza vereador Luiz Emanuel que em 2016 a população vai ter sabedoria para julgar esse projeto ela vai dizer se o projeto está bom na cidade ou se o projeto está ruim se o projeto vai ser dado sequência a esse projeto ou se vamos trocar por outro e nós vereadores aqui não é diferente nós vereadores aqui não é diferente nós vamos ser julgados também nós vamos ser julgados aqui pelos discursos nós vamos ser julgados aqui pelas as nossas falas as nossas posturas como foi colocado aqui pelos vereadores que me antecederam então eu quero dizer aos senhores vereadores o tempo é o senhor da razão 2016 está próximo já se passou dois anos dessa gestão e lá em 2016 vai ser julgado esse governo e eu não vou abrir mão de eleito pelo voto popular de estar cobrando da atual gestão as mudanças que foram colocadas no projeto de governo de mudança vou estar continuando cobrando aqui dessa câmara dessa tribuna com as minhas posturas as minhas posições mas quero dizer vereador o tempo é o senhor da razão e o tempo vai dizer no tempo oportuno obrigado mais algum vereador cesito mais pelo tempo três minutos senhor presidente eu fico ali casa hoje está cheia maracanã está cheia pasmo em vossas excelências meu Deus meu Deus já dizia minha avó que a idade é melhor as coisas quando chega a experiência eu que já fui o vereador aqui que já toquei fogo nessa casa hoje hoje eu fico quietinho olhando mas eu eu quero dizer que o parlamento é isso o bom da democracia é isso fala de cá fala de lá esse negócio de pitbull e leste é uma frase minha também não tem várias e eu quero dizer que apesar da discussão a calorosa quem ganha quem ganha às vezes e quem vai ganhar a sociedade que apesar dos nossos discursos uns mais agressivos outros mais mais radicais eu queria falar para a secretária que olhar com carinho isso eu já pedi ela que nós lá da Praia do Soar ela não é culpada chegando agora dois anos é o sonho de todos nós levar uma escola para a Praia do Soar não temos na Praia do Soar por falta de espaço nossa nossa ei agora que eu estou vendo quem está aí quem chegou aí está Sueli nossa secretária que bom te ver sorriso até melhorou mas vai na secretária mas não vereador que pena mas eu ia falar para vocês mas é como se fosse se Luciano puder Gandini é igual a caixa volta para a gente de novo vem 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 aproveitou de novo é mas como eu ia dizendo o que importante é nos debates eu sempre costumo falar aqui secretária essa é outra frase minha uma mantra minha inclusive são no jornal que o problema do Brasil são cinco educação 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 porque quando o povo é educado ele não ele não deixa acontecer o que a gente está vendo acontecer no nosso país ele não deixa acontecer muitas coisas que estão aí é uma utopia minha mas eu queria que essa utopia um dia se tornasse realidade tempo integral para todo mundo que bom que bom isso secretária vem nisso a gente a gente eu falo mais isso eu sou um que mais pego no pé de Vinícius que tudo acontece no centro mas não é por coincidência não é porque hoje o centro tem dois representantes só para concluir senhor presidente tem dois presidentes e ele talvez politicamente mais sabido do que todos nós levou lá para o centro então o direito dele e eu quero dizer para vocês que tudo que for possível levar na praia de suar com o governador que tem aí que eu tenho um relacionamento fraterno de irmão irei e nós estava ali secretário uma frase para terminar vereador Gandinho mais uma frase aí eu estava falando ali que mais escutou qual é o motivo para levar a duas escolas por cento eu estava pensando LR VS o que quer dizer isso vocês vão falar Luciano Rezende Vinícius Simões não lugar reservado para Vinícius Simões então é assim que é é assim que a gente tem que ser e eu quero que tenha eu quero secretário que tenha um LR ZM lugar reservado para Zazito Maio e eu quero dizer que nós vamos votar e depois dessas discussões senhor presidente Sandro Parrini também Zazito Sandro Parrini falou então eu quero dizer que secretário nós vamos votar para que o nosso país cada vez consiga ultrapassar a nossa dificuldade que aí temos e um dia o meu sonho será realizado vereador presidente dessa casa é quando o povo do Brasil será será alfabetizado eu quero terminar vereador ou secretário dá uma sugestão estão criando muita bolsa bolsa esmola bolsa cadeia bolsa Petrobras bolso de aba 4 bolso roubo bolso não sei lá o que bolsa não sei lá o que bolsa não sei lá vereador vereador por que com o dinheiro que nós não devolvemos só para sugerir porque vocês discutiram só para sugerir o dinheiro que nós não devolvemos nós não criamos uma bolsa para acabar com o analfabetismo que a pessoa que é analfabeta às vezes ele não tem tempo de estudar de manhã ele já chega cansado por que nós não damos um salário que não sabe a lei escrever do dinheiro que é devolvido dessa casa para município para aí sim erradicar alfabetismo no Brasil começando pela essa vitória que eu tanto amo muito obrigado mais algum vereador gostaria de encaminhar matéria excelência ok vereador Luizinho Coutinho pode ter 3 minutos eu vou encaminhar daqui meu excelência ok vereador quero encaminhar daqui primeiro quero parabenizar a secretária minha querida secretária que está aqui até as quase 6 horas e 30 minutos e também dizer vereadores vereadores revitalizar o centro também é estudar no centro revitalizar o centro é comprar no centro revitalizar o centro é despachar no centro como o prefeito está despachando e quero dizer que é um marco na educação do município porque vereador Neuzinho todos prometeram todos que passaram prometeram mas a tua administração está trazendo a escola em termo integral para o município de Vitória é um motivo de parabenizar todos prometeram vereadores que é necessário ciclovias em Vitória as ciclovias em Vitória eu fico observando a promessa ciclovias em Vitória desde muitos e muitos anos aí agora você vê as pessoas criticando porque ciclovias em Vitória tem uma faixa mas a ciclovias em Vitória é uma coisa que faz a mudança faz a diferença é uma coisa que une a família você quando vê a família sair lá do Tancredão pai, filho mãe pedalando até o final de Camburi conversando e vendo a paisagem dessa cidade maravilhosa é uma mudança vereadores é uma forma diferente de administrar eu quero dizer a vereadora Neuzinho que sempre dizia nessa casa que o sucesso da administração do prefeito Luciano Rezende é o sucesso de toda essa casa e quero deixar mais uma vez secretária parabéns pela escola de tempo integral e se puder levar uma pra ele Santa Maria Montebello será bem-vinda um abraço e vamos votar mais ao governador gostaria de encaminhar a matéria não vou botar a matéria em votação depois senhor presidente queria justificar o meu vereador Zezito Mar mais ao governador cerrada a votação 11 votos sim matéria aprovada vereador Davi Ismael pelo tempo de 2 minutos para justificar o voto queria nesses 2 minutos que eu tenho pedir a nossa subsecretária Sueli que marque um horário comigo e com o Anderson para responder acerca do brincarte temos insistentemente cobrado informações sobre o brincarte e a gente fala a secretária fala com o outro demonstrando o carinho que tem por mim e pelo vereador Anderson Marinho e vereador Zezito Maio claro que é legítimo o vereador buscar as coisas para o seu bairro é legítimo só que a gente observa as coincidências isso a gente observa e eu busco não ser reconhecido e não sou pela gestão reconhecido como um vereador de um bairro até porque no quintal da minha casa na enseada do suar é feito obra que eu não sei que eu busco saber tranco a porta para eu não ouvir também avalio e quando encontro a ampliação do orçamento de 850 para 10 milhões mais 350 ampliação de 9 milhões de reais para a revitalização do centro num período de queda de receita me faz acreditar que o centro realmente é a prioridade e eu sinalizo afirmativamente de que se está cumprindo compromisso de governo mas a revitalização mas o olhar para bairros como Joana Dark Mangue Seco Andorinhas que aguarda 800 mil vereador Marcelão é 800 mil valor orçado das novas instalações da guarda municipal ali na ponte o projeto está orçado em 800 só que não se tem o dinheiro aí gera o questionamento sobre prioridade como por exemplo subsecretário Sueli encerrando por que que não se prioriza vai pagar 3 milhões e 800 vereador na limitação do Natal da fundação Batista através do projeto Brincarte por que não se prioriza isso é tão somente isso são três informações que o vereador Anderson queremos primeira o Brincarte segunda Ronaldo Soares quando é que vai ser feito igual lá em Jardim Cambori que coloca aqueles gelo baiano pelo menos para guardar a vida das crianças que fazem educação física na rua ou um guarda municipal de trânsito pelo menos um guarda a segunda coisa é o Brincarte primeiro Brincarte segunda Ronaldo Soares a terceira o Geis por que não se leva aquela porcaria que o PT fez por que que não leva para outro lugar que qualquer espaço é melhor do que aquela porcaria Obrigado dois minutos senhor presidente eu queria parabenizar vereador Nami queria parabenizar a secretária e eu gostaria secretária de parabenizar a senhora por exemplo todo o corpo da secretaria considerando que já tive várias reuniões e chegando lá com a comunidade mesmo ameaçando chuvas fortes a reunião com a comunidade não parar mesmo correndo risco de alagamento considerando que nós sabemos das obras aí então eu parabenizo e sei que aquela secretaria que é composta de uma maioria de mulheres mulheres muito sabidas inteligentes e competentes queria agradecer os vereadores Anso Marinho Luizinho Davi Ismael Zezito Maio que já trouxeram a doação das fraldas e nós estamos fazendo a campanha de fralda geriátrica para o asilo dos velhos pelo conselho municipal do idoso então está aberto a todos eu quero parabenizar mais uma vez a todos os vereadores muito obrigada vereador Anso Marinho o projeto escola fundamental em tempo integral é muito importante tanto que teve unanimidade nessa casa mas é necessário tirar algumas dúvidas e critérios para essas implantações qual o critério para o centro de Vitória sendo que regiões de periferias altos de morros vereador Anso Marinho precisam e clamam e tem a maioria dos trabalhadores são domésticos são trabalhadores braçal que não tem condições suficientes econômicas de pagar uma pessoa para cuidar dos filhos e esse é o meu pedido e o Geisla e o Ronaldo Soares é muito importante é caso vereador e presidente dessa casa se vossa excelência fosse como é muito sensível aos casos as causas sociais sensibilidade ao ser humano jamais vossa excelência deixaria acontecer o que está acontecendo no Geisla e no Ronaldo Soares criança discutir ficar com espaço de porcos vacas galinhas é inadmissível vossa excelência vossa excelência se conhecesse aquele espaço o prefeito não conhece não conhece porque o prefeito jamais deixaria isso acontecer eu tenho certeza que o prefeito jamais deixaria isso acontecer mas é porque eu não sei se a secretária já visitou o local que também acredito também que ela não deixaria então eu peço não é velocidade não velocidade 5 para o CMEI Geisla e para o Ronaldo Soares projeto de lei número 313-2014 de oriundo do Executivo Municipal que dispõe sob o programa polos gastronômicos de revitalização econômica local e da outras providências vou encaminhar a comissão de justiça ok está equivocada aí no processo comissão de justiça já tem parecer comissão de cultura senhor presidente faço parte da comissão de justiça esse processo não tramitou na comissão de justiça então nós vamos botar na comissão de justiça a não ser que as assinaturas tenham sido coletadas em outro momento ok nós vamos submeter então ao plenário se foi submetido em outro momento não tem validade nós temos aqui o o parecido vereador nome cheque vereador nome cheque por favor submeta aos demais pares aí eu o voto do não já está dado o parecer né já tem o parecer no processo mas não tem o não tem a votação a votação vereador Vinícius como vota com o relator vereador Davi queria solicitar o processo e fazer a pergunta ao vereador Nami que emitiu o parecer eu obtive a resposta que busquei hoje junto ao Léo Crowley que por a gente aproveita a situação quando o secretário é ruim a gente menciona quando o secretário é bom também a gente fala que o Léo Crowley tem feito no meu ponto de vista um excelente trabalho à frente da secretaria sim o artigo 14 vereador Nami sim e só quero que vossa excelência fale para que fique gravado sim menciona o seguinte fica estabelecido que as áreas delimitadas dos polos gastronômicos poderão ser objeto de regras específicas relativas ao uso do solo as obras e as posturas pelos estabelecimentos integrantes do programa ou seja ele possibilita esse projeto possibilita que o PDU próprio para essas áreas por exemplo com normas específicas de edificações isso requer uma série de estudos como por exemplo ouvir a comunidade local isso é uma exigência do estatuto da cidade que o vereador Marcelão trouxe essa informação então assim fique quero que vossa excelência fale para ficar gravado para eu guardar o DVD porque esses polos serão criados certamente incentivarão o turismo de diversas localidades para aqueles que não acreditam na mudança aqui está mais uma a mudança mesmo quando ignorada ela vai acontecendo vai acontecendo mudando a realidade das pessoas e aqui está uma delas mas me gera enquanto e faço questão do projeto passar pela comissão de políticas urbanas porque fala que taxativamente em normas específicas de uso do solo obras e posturas então fica a pergunta vossa excelência na condição de relator pois não vai ser observado o estatuto da cidade e as prerrogativas desta casa de leis que os projetos de intervenção flexibilização das normas de PDU isso também nos possibilita os advogados se fazem presente aproveito para cumprimentá-los que conheçam a forma que se dá o funcionamento serão observadas todas as nossas exigências de flexibilização do nosso PDU o vossa excelência conversou com o Kroling ele já deve ter antecipado alguma coisa eu não sei o que ele disse para vossa excelência ou se vossa excelência está apenas querendo me colocar a prova claro que qualquer modificação vereador se for necessário ele está dizendo na condicional se houver necessidade de adequar o PDU vai ser feito com o prefeito mandando o projeto para cá para a gente aprovar com tudo direitinho ele só está abrindo para a criação já está antecipando que amanhã ou depois da manhã ou quando for necessário ele vai mandar o projeto adequando o PDU à região nós não estaremos autorizando desde já qualquer modificação porque gera preocupação coisas feitas ao arrepio da opinião dos moradores da comunidade não isso vai ser discutido essa é a questão do dipolo gastronômico isso não é uma novidade do Brasil não nós já temos alguns de fato nós estamos dando apenas a cobertura legal organizando esse que é de fato é lá na minha casa na moqueca a ilha das caeiras é um polo quem não sabe que é um polo ali no triângulo das bermudas você tem outro polo você tem vários outros polos aí não só em Vitória na Grande Vitória região Rua da Lama vereador você não é tão jovem de ter participado da Rua da Lama não é vereador a Rua da Lama é um polo não sei se gastronômico ali é um mais de bubazinho e etc mas Vitória já passou da hora de ter os seus polos gastronômicos assim organizados até para que a coisa seja divulgada tem uma comentarista na CBN vereador Davi hoje eu vi ela comentando no rádio que ela dá um ranking o o five top é isso? top five top five hoje ela deu dos melhores tiragostos rapaz tem um que eu já até comi mas é bom saber disso essa divulgação isso é importante são cinco tiragostos bons tem nenhum da Praia do Suá não vou pedir que a comissão por favor não nós estamos discutindo seu presidente acho que é importante mas nós temos o tempo da sessão só pedindo vereadores para porque nós temos a sessão solene logo após respeitar nosso convidado que se mantém a sessão até ser votada que eu chegar às 19 horas só que eu estou pedindo só para a gente respeitar os convidados é eu acho que a gente com respeito aos convidados que a base 19 horas a preocupação do vereador Davi é muito importante os vizinhos podem sofrer com alguns impactos visuais a construção algumas edificações a mais do que as residenciais possíveis um barulho excessivo de que forma isso vai ser tratado sendo que nós estamos dando uma autorização prévia não o vereador tem razão com a preocupação dele ninguém suporta barulho tem isso a todo esses problemas todos recaem sobre a câmara é uma decisão séria nossa mas eu garanto ao vereador que isso está sendo feito em parceria com aí com a iniciativa privada com os donos de restaurante é coisa combinada com a comunidade com os setores interessados e eu acho que essa preocupação dele quanto ao barulho o local inadequado é justo mas eu acho que pelo que está aqui nós não estamos dando nenhum cheque branco ao prefeito não ele está fazendo a lei genérica que será terá cobertura de em pontos específicos de leis mandadas para cá para a gente examinar então esse reconhecendo que o projeto foi elaborado da forma compartilhada já que o próprio texto fala da participação do sim de bares da associação brasileira de bares que tem um evento inclusive marcava a próxima segunda que cinco vereadores foram convidados eu aproveito para concordar com o relator colhendo o voto o vereador Marcelão vereador Namichek eu quero assim dar os parabéns a observação do vereador Davi né em relação a essa questão porque isso realmente vereador Davi isso atinge aí o PDU de repente tem uma edificação lá que pode hoje 200 metros o cara lá com o Paulo Gastronômico é construir 400 metros e não pode naquele local mas o vereador líder do governo o vereador Namichek garantiu aqui inclusive na frente dos advogados aí e está tudo gravado isso foi boa essa observação vou votar com o relator na ausência do vereador Max e do vereador primeiro suplente Luiz Emanuel vamos colher o voto do vereador Anderson Marinho segundo suplente da comissão acompanhe relator aprovado o parecendo no âmbito da nossa comissão senhor presidente minha comissão de finanças vereador vereador Zezito Maio senhor presidente avoco o projeto deu pela aprovação a legalidade do mesmo como voto o vereador Bolão vice-presidente da comissão senhor presidente ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Wilson Calil que é o presidente do Sindibares e ele me explicou o que é o projeto e a importância do projeto no que diz respeito a gastronomia na cidade de Vitória gastronomia com certeza fomenta a geração de emprego e renda então eu vou votar com vossa excelência pela aprovação da matéria vereador vereador Zezito como voto vereador Luizinho oi para voto excelência como voto vereador Vinícius voto com o relator gostaria também de cumprimentar os advogados que se fazem presente parabenizá-los pela vitória no torneio que sei que foi difícil e parabenizar e sejam bem vindos aqui Sandro também é o vereador Sandro também é jogador parabenizar e desejar boas-vindas a vocês a esta casa como voto vereador Marcelão eu vou caminhar pelo parecer do relator mas dizendo a você relator Zezito Maia que você possa estar também colocando nesse polo gastronômico a nossa querida Prado Suá do qual ainda tem as peixarias né possa colocar alguns restaurantes ali também que se torna um polo ali também quem me der é a dona Gilda fazendo uma moqueca num restaurante daqui então voto com o relator senhor presidente como foi votar na comissão de finanças na humanidade peço venha a vossa excelência que a gente adiante mais a sessão comissão de cultura então vereador Marcelão Jaqueline avoga o processo e peço o voto do vereador pela sua legalidade peço o voto cadê aqui a comissão de vereador Namichek eu voto com o relator com todo prazer e satisfação e orgulho pelo menos aqui né vereador você vota porque nos vetos vossa excelência não vota não comigo como voto o vereador Vinícius Simões com o relator como voto o vereador Davi Ismael aprovado devolva a mesa caminho a comissão de políticas urbanas vereador Davi Ismael na condição presidente da comissão de políticas urbanas peço que fique registrado em ata a não possibilidade de usurpação das prerrogativas dessa casa de leis de discussão de modificações nas regras de postura e obras e ambientais fique registrado em ata a voca o projeto dou pela sua legalidade consulto como voto o vereador Anderson Marinho com o relator e consulto o vereador Zezito Maio que em breve ganhará estacionamento rotativo e iluminação na Praia de Soar como voto o vereador Zezito Maio na suplência do vereador Sérgio com o nobre relator excelência devolva a matéria para a sua regular tramitação seu presidente que matéria vão parecer pela aprovação tendo passado em todas as comissões pertinentes matéria em discussão matéria pode ser encaminhada que encaminhasse presidente vereador Anderson Marinho quero parabenizar o secretário Léo Crowley e o subsecretário da pessoa do Michel Moscon e dizer da importância da criação do polo gastronômico no município de Vitória e dizer que a região da Grande São Pedro especificamente a Ilha das Caeiras está muito ansiosa por esse recebimento desse polo vai ser um marco da gestão na região da Grande São Pedro consolidando assim esse polo gastronômico de fato e na oportunidade dessa vez vai ser pelo centro não na oportunidade eu peço a o secretário Léo que pudesse todas as informações da secretaria agendas da região lá na Grande São Pedro discutir com as desfiadeiras de seri discutir com a população no que tange ao polo que pudesse estar encaminhando um ofício ou puro e-mail para que o meu gabinete possa ter ciência dessas agendas na reunião dessas reuniões na região para que um assessor até mesmo a minha presença se fizer naquela região junto com a secretaria mais algum verdadeiro para encaminhar eu queria encaminhar dizendo parabenizando também pelo projeto mas como eu perguntei ao prefeito no último gabinete itinerante o prefeito falou que não tem o recurso para estar realizando essas obras que possam vir e acontecer pedi aqui ao vereador José Zito Maio que é um dos líderes do governo do governador futuro governador Paulo Artung aqui nessa casa que possa fazer essa um dos líder do governador Paulo Artung nessa casa que possa fazer essa ligação entre o governador e o prefeito Luciano e dar os parabéns aos advogados aí que conseguiram ser campeão porque acho que a Aninho não estava jogando o senhor gostaria logo em seguida quero em caminho gostaria só de parabenizar o secretário Léo Michel inclusive pelo evento que está acontecendo na fábrica de ideias extremamente organizado planejado e uma multidão de pessoas de todos os lugares da cidade o prefeito Luciano Rezende tem priorizado pelo investimento da cultura então fazer o registro dos meus parabéns e do reconhecimento do trabalho que você e o secretário Léo Crowley vem fazendo frente à secretaria parabéns seu presidente vereador Davi Ismael queria realmente enaltecer e parabenizar o trabalho do Michel e do Léo Crowley que diferença faz um secretário estar em sinergia em sintonia com o nosso prefeito Léo Crowley com tamanha habilidade capacidade de diálogo resolveu um dos problemas que nós tínhamos vereadora Neuzinha ali na enseada do Soaca era ocupação da Praça do Papa a todo tempo por mobiliário praticamente permanente que era aquelas tendas que ficavam emendando de uma e a comunidade nunca tinha a Praça do Papa para o lazer para o entretenimento e hoje nós temos com a capacidade de diálogo com a comunidade com comerciantes com a prefeitura com sindicatos associações e assim a gente vai construindo o diálogo então fique Michel meu reconhecimento ao brilhante desempenho que você e o Léo Crowley tem feito com pouco recurso com pouco recurso porque tem outras secretarias que tem mais e estão fazendo muito menos Preto encaminhar vou encaminhar rapidamente só parabenizar o governo por mais essa ação mas queria responder o vereador Marcelão que fez algumas vereador Marcelão quando eu aprovei aqui o 14º salário para o professor a administração de vossa excelência colocou demorou 3 anos para votar no último ano colocar o projeto eu vou ter a favor 3 anos na geladeira o projeto no último ano colocaram então eu queria só registrar para vossa excelência continuo defendendo o 14º professor e vossa excelência só esqueceu de explicar o escândalo da desapropriação do Finatec porque vossa excelência só falou do que que é isso dos quiosques que foi escolha pública da prefeitura do PT de vossa excelência e podia aproveitar para começar a explicar um pouquinho da Petrobras também porque eu acho que cai na conta também do partido de vossa excelência que é um partido que eu tenho percebido por onde anda tem feito esse estrago como fez em vitória talvez nós teríamos muito muito dinheiro para fazer as escolas que vossa excelência gostaria de estar cobrando aqui então eu queria só antes de a gente finalizar essa sessão que a gente possa o vereador possa fazer uma reflexão você vai ter até terça-feira vereador fazer uma reflexão e começar a explicar os escândalos não sei a versão aqui vereador não vereador você gosta de fazer gracinha para a plateia mas comigo você não faz gracinha não ok vereador você é mentiroso ok vereador então vossa excelência é malducado porque vossa excelência não tem malducado vossa excelência deixou para falar por último deixou para falar por último vossa excelência convarde senhor presidente eu quero a prorrogação da sessão enquanto não tem votação já acabou não acabou não vai ser votado vai ser votado vereador vereador tem tempo todo do mundo para se explicar não se explicar não se explicar inclusive eu estou usando o regimento vossa excelência não está usando inclusive e eu advirto vossa excelência se precisar nós vamos entrar para você parar de falar aí porque vossa excelência não tem o direito de falar nesse momento isso inclusive eu queria falar da iluminação de natal porque na época do PT foi 4 milhões e 400 vereador e eu queria entender pode me explicar também na próxima sessão 4 milhões e 400 está nos jornais vereador não o do PT não não o seu está nos jornais não é meu não é da cidade do seu governo eu queria que vossa excelência estuda um pouquinho o governo de vossa excelência que aí vossa excelência vai saber o extrato que vocês fizeram vereador por favor você não cumpre o regimento você não cumpriu o regimento você cumpriu ontem cumpri inclusive submeti o plenário eu gostaria de pedir venha aos dois vereadores para que nós possamos votar a matéria não vereadores não cabe mais a parte não cabe mais cabe encaminhar ainda estamos na fase de encaminhamento ainda estamos na fase de encaminhamento ok acabou o meu tempo eu vou para lhe falar porque eu sou educado não sou como vossa excelência você pode fazer gracinha vereador mais algum vereador pode ser encaminhado votação eu quero encaminhar vereador o vereador já encaminhou esqueceu não eu quero a gente ficar ao voto vereador estamos em estamos em período de votação vereador estamos aguardando eu quero justificar o voto próxima sessão vereador assim que você sempre faz vereador é o que que as pessoas veem próxima sessão nós vamos aguardar a vossa excelência com as respostas todas vamos para baixo a próxima sessão hoje nós com respeito as pessoas estão esperando cerra a sessão encerrada a votação nós vamos nove votos sim matéria aprovada vou encerrar a sessão por ter esgotado a pauta do dia a pauta do dia a pauta do dia